Lembrando que esse segundo dia da Semana da Psicologia, nós vamos trabalhar a questão da tecnologia e psicologia. Então, nós vamos começar agora com o Rogério, que vai falar com a gente sobre a inteligência artificial. Foi muito legal hoje de manhã, acho que a gente começa a ter uma outra dimensão daquilo que é a psicologia com a tecnologia. Então, eu pedi para ele estar fazendo aí. Muito obrigada, Rogério, está desde manhã aqui, chegou cedinho, mas super legal, super parceiro. É sempre importante contribuir com todos vocês. Nós temos uma visão na parte de tecnologia que é muito diferente da de vocês. Mas a gente juntando essas expertise, isso torna uma coisa muito mais potente. A gente vai entender aqui um pouquinho sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning e ciência de dados. Isso parece uma sopinha de letras, mas a gente vai exatamente explicar de forma bem simples o que cada um pode contribuir para a parte de psicologia. Vamos lá, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, você imagina um cérebro, um cérebro extremamente potente, onde ele está vazio. Então, ele em si é muito poderoso, porém você tem que colocar inteligência nele, ou seja, colocar aquilo que vocês sabem. Então, o tema vai ser sobre psicologia. Ok, então vamos colocar informações dentro desse computador, desse cérebro muito poderoso, onde você consegue processar milhões e milhões e milhões e milhões de informações em milésimos de segundo. Então, você imagina você pedir para um computador fazer uma pesquisa ou uma pesquisa muito complexa com 50 milhões de informações. A gente não seria capaz de fazer isso, mas a inteligência artificial, ela é capaz. E dentro da inteligência artificial, tem a machine learning e deep learning. Então, toda vez que eu estou falando de inteligência artificial, eu sempre vou esbarrar nessas outras tecnologias que compõem a inteligência artificial. Eu costumo dizer que a inteligência artificial, ela aumenta a capacidade humana. Então, se você vai atender, por exemplo, um paciente, por que não atender 10 mil pacientes de uma vez só? Isso é através da tecnologia que você consegue fazer isso. Você imagina você, por exemplo, fazer uma pesquisa ou fazer algum tipo de trabalho com meninos que ficam do outro lado do mundo. Olha que maravilha. Então, a tecnologia amplia, ela aumenta a capacidade que vocês têm. Machine learning, o que significa? Imagina você ter 50 milhões de dados. E eu falo para vocês, olha, eu quero entender o que são essas informações. O machine learning, o que ele faz? Ele clusteriza as informações de modo que é muito difícil de nós fazermos isso. Vou dar um exemplo para você. Hoje, quando eu vim para cá, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei facens no meu Waze e pronto. Eu já estou dentro da tecnologia. Ela selecionou qual é o horário que eu ia chegar aqui. Ela selecionou qual é a melhor rota. Verificou se tinha acidentes no meio do caminho. Enfim, se baseou em outros Waze para me dar a informação. Então, a tecnologia, ela proporciona coisas maravilhosas para a gente. E a gente tem que saber usá-la a nosso favor. Então, a parte de machine learning são basicamente estatísticas. Então, são algoritmos que vão pegar aqueles 50 milhões de informações e vão clusterizar para você entender melhor aquele comportamento, de repente, do cliente. O comportamento daquele analisando. Enfim, e aí, dentro do mundo de vocês, você poderia utilizar machine learning para o seu benefício. Deep learning. Basicamente, deep learning é um aprendizado de máquina, onde você coloca uma foto de um cachorro e fala para o computador. Olha, computador, isso aqui é um cachorro. Então, o computador vai criar como se fosse sinapses, que são nodes, e que vão processar essas informações e vão falar assim, bom, isso aqui então é um cachorro. Você falou para mim que é um cachorro, agora entendi o que é um cachorro. Então, a partir de milhões e milhões de fotos, você vai falando para ele que é um cachorro. Até o momento que ele já compreende o que é um cachorro. É como se você estivesse, novamente, ensinando o computador a pensar como a gente. Dito isso, tem uma outra tecnologia que isso a gente tem que dar bastante atenção. Quando a gente fala de informação, de dados, de que você coleta, e uma empresa grande tem muitos dados, hoje, ela está nessa camada de, que eles chamam de Business Intelligence, de BI, que é algo comparativo. Então, ele pega a informação e compara com um ano, com dois anos. Mas, espera aí, você tem informações, você tem 50 milhões de informações? Poxa, vamos trazer mais inteligência para isso. Eu estou falando que em torno de 90%, 95% das empresas estão nessa faixa de BI. Ou seja, fazendo análises comparativas. A gente, trazendo um pouquinho mais para a gente, colocando inteligência artificial, a gente já cai numa camada mais inteligente. Ou seja, qualquer dado que vocês tenham, que vocês possam coletar, se você jogar um Machine Learning, você já vai ter predições de informações. Então, não é mais só análise comparativa. Você começa, então, a colocar inteligência nos dados. E é isso que a gente precisa, para a gente entender melhor as pessoas, entender melhor o comportamento, entender melhor o que está acontecendo dentro da empresa. Ou, enfim, do trabalho que vocês estão realizando. Após isso, eu posso colocar, por exemplo, coisas sobre o tempo, o clima, a economia. Eu posso colocar como ele consegue clusterizar essas informações de forma muito rápida. Então, rapidamente, você tem uma informação de um determinado perfil de clientes, por exemplo. Você lembra que quando você vai no Netflix e você chega e fala assim, ah, eu vou ver esse filme. Na hora que você termina de ver o filme, ele já te dá uma sugestão. Olha, você pode ver esse filme aqui, porque quem que viu esse filme também gostou desse filme. Isso, basicamente, é o que eu estou explicando para você. A gente saiu da base analítica, de você comparar, e você já está pegando o comportamento dessas pessoas. O que você pode fazer com isso também? Análise de sentimento também dessas informações. Então, você está conversando via chat com uma central de atendimento, e você está vendo o comportamento dessa pessoa. Se ela está brava, se ela não está brava, se ela vai cancelar, se ela não vai cancelar. Então, o computador pode processar todas essas informações e colocar como análise de sentimento dessa pessoa. Da forma que ela está se expressando com a empresa, você consegue chegar e falar, é um jovem que está falando. Ah, é uma pessoa que, ao invés de colocar você, coloca VC. Ah, então eu tenho que conversar com ela da forma que ela está conversando. E a máquina interpreta isso e ela consegue equalizar essa dinâmica junto com o jovem, com uma pessoa mais conservadora e tudo mais. Então, a parte de sentimental análise, ele vem também do treinamento que a gente dá para o computador. A gente explicou para o computador que quem faz isso é um jovem, quem conversa assim, desse jeito, é que está bravo. Então, você vai colocando todas essas informações dentro do computador e chega uma hora que ele já vai interpretar isso de forma fácil. Por exemplo, um sentimento análise facial. Você vê uma pessoa cisuda, uma pessoa que está... Pronto, você já identificou ali, através da face, algum sentimento que ela está tendo. Um de angústia, ou de medo, ou de felicidade. Enfim, e é através de todas essas tecnologias que você vai coletar essas informações e clusterizar isso para você entender que público que você está trabalhando. E, por final, que isso daí, apenas 1% no mundo, já chegou a essa tecnologia. A gente vai estar falando de Google, a gente está falando de Facebook, ou está falando de empresas que trabalham com muitos dados, com muitas informações. Eles já não têm como mais administrar essas informações. Eles já têm sentimental análise, análise de sentimento. Eles já trabalham com as informações. Então, o que eles precisam? É que o robô também trabalhe para eles. Então, no final ali, ele vai interpretar, poxa, essa pessoa não está contente. E o que o computador pode chegar e sugerir? Ah, ele pode sugerir isso daqui. Ele já automaticamente já sugere e você não tem mais uma pessoa ali mudando ou fazendo qualquer tipo de análise. O próprio computador analisou e ele tomou a sua própria decisão. A melhor decisão. Quando a gente fala de inteligência artificial, e aí trazendo para a psicologia, uma vez que agora a gente já deu um overview do que é a inteligência artificial, basicamente é você, o curador, a pessoa especialista na área. A Gabriele, ela entende de esportes, então ela vai e imputa informações para aquele cérebro poderoso sobre o tema dela, assim como vocês também podem colocar essas informações dentro dessa máquina poderosa. Então sempre uma inteligência artificial nunca vai estar sozinha, ela sempre vai estar com um especialista do lado. E aonde que está sendo aplicado isso? Na área de marketing. Se eu consigo clusterizar milhões e milhões de informação, para que eu vou desenhar um marketing para um determinado núcleo, para outro marketing... Poxa, quando você vê um Instagram, você vê lá, poxa, é aquilo que você gosta. Ele está te oferecendo coisas que têm o seu interesse. Ele verifica o que você buscou, o que você gosta, quanto tempo você utilizou ali para poder ver aquela propaganda. Ele viu que... E vai começar um trabalho onde a inteligência artificial vai ajudar a alcançar as metas deles, de vendas daquele produto. A parte de call center, como eu falei, um cliente que fala de forma brava, poxa, talvez precisa ter uma pessoa de call center onde tenha mais especialidade em tratar esse tipo de situação. Então, o sistema já vai identificando isso através da voz do cliente. Então, ele... O timbre da voz, a forma que ele fala, ele já consegue... A gente coloca isso tudo no computador, treina o computador, sabe o que ele... Quando ele está bravo, quando ele está feliz, quando ele... Enfim, das várias situações que o cliente ali chega, né? E aí a gente tem o call center também com essa tecnologia, não só de voz, mas também de texto. Então, há uma pessoa que mandou um e-mail, uma pessoa que fez um chat através do call center, também passa por essa situação de análise de sentimento. E tem a parte de pesquisa de satisfação. Por exemplo, você pode pegar um produto, buscar na internet e saber se esse produto está sendo bem falado no mercado ou não. Baseado em quê? Baseado em texto. Baseado em se... Aquela matéria que criaram sobre aquele produto está de forma negativa ou positiva. e a gente já tem há muitos anos isso. E por que essas áreas são as áreas que estão sendo mais feitas, aplicações, utilizando análise de sentimentos, para a gente entender melhor o cliente? Porque são áreas que não têm muito risco. Então, assim, eu vender uma Coca-Cola para quem gosta de Guaraná, não tem problema. Mas se eu fizer um tratamento, um conselho de forma errada, eu posso afetar muito, muito essa pessoa. Então, eu posso te dizer que essa é uma evolução natural da tecnologia. A gente precisa engajar mais vocês para vocês colocarem a inteligência necessária para que, cada vez mais, a tecnologia ajude a vocês, ao trabalho de vocês e amplifique mais e dá poder a mais no trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A gente já falou aqui as tecnologias aplicadas, no tom de voz, texto, a parte da face, facial também, você tem expressões ali que o computador já sabe, já tem empresas que já fizeram essa aplicação, e análise de comportamento também, que isso é muito importante para as empresas. se ele sabe como o cliente dele se comporta, ele consegue reduzir custo em marketing, consegue direcionar mais conteúdos para essa pessoa que ela gosta do conteúdo que vai ser apresentado. Se a gente pegar na parte de psicologia, olha só o que se abre aqui. A gente está falando que 90% da população mundial, e são informações da OMS, sofrem com o estresse e 2 milhões morrem. Então, isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa dos dias atuais. Acho que o Cláudio vai conversar mais sobre isso, isso também impacta o trabalho também da Gabriela. Então, é uma situação real que está acontecendo no mundo inteiro. E aí, como que a gente vai ajudar essas pessoas? como a gente consegue chegar a 90% da população? Como a gente consegue chegar a pessoas que não têm acesso a essa tecnologia? Como a gente vai chegar para aquelas pessoas que têm vergonha, que têm ainda restrição de chegar e ser consultado com um psicólogo? Tem muita gente que tem barreira. E muita gente, às vezes, ela tem uma necessidade tão grande, porém, ela não vai, como ela acha, se expor dentro da empresa, porque vão falar que ela está com problema. Então, tem outro que está querendo a função dessa pessoa e começa, então, ali a se expor. Então, a partir do momento que você tem esse problema generalizado dentro das empresas, as empresas já também estão se mobilizando, pegando psicólogos, colocando aí uma tecnologia de chat e esse chat é interativo, ou seja, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar com um robô. É extremamente interessante. Parece que você está realmente conversando com uma pessoa e isso pode ajudar muita gente. Pessoas que precisam de auxílio, pessoas que precisam de um acolhimento, de uma palavra positiva no momento que você precisa de atenção, às vezes a pessoa é muito sozinha, então ela quer ali abrir o chat e conversar com alguém e é muito interessante. Eu aconselho vocês a abrirem aí um acesso de um aplicativo que você possa fazer essa interação. Eu já fiz isso também com o inglês, estudando inglês. Então você começa a conversar em inglês, que é um robô que basicamente parece que é uma pessoa que você está conversando com ela. É um pouco estranho, mas eu acho que isso pode ajudar muito as pessoas. Então são algoritmos que já fazem e preveem os riscos de saúde dentro dessa organização. É uma empresa que desenvolveu um software que ela vai avaliar os hábitos dessa pessoa, vai avaliar o que ela faz no dia a dia ou como que ela faz para, por exemplo, ter uma ascensão na empresa, o que ela precisa fazer, o que ela precisa estudar. Então esse aconselhamento que essa solução proporciona fez com que a empresa sentisse mais acolhida, as pessoas tivessem mais acolhimento nessas empresas. essa empresa, eu destaco porque ela já tem 10 mil pessoas utilizando essa solução, onde basicamente é um terapeuta psicológico e onde existe a conversa através do chat, conversando e pedindo aconselhamentos. obviamente que existem barreiras jurídicas, existem barreiras também da tecnologia em si, mas eles estão indo muito bem no processo de desenvolvimento que eles estão fazendo. Com certeza muitos psicólogos colaborando, ajudando para que isso seja algo que vai ajudar esses 90% da população. ali se destaca as tecnologias de inteligência artificial e processamento de linguagem natural, basicamente é o computador interpretando os textos, que são as tecnologias que são utilizadas. Existe uma empresa na América Latina, a maior empresa de tecnologia na América Latina já também desenvolveu para empresas também e estão indo muito bem aconselhando também essas pessoas a ter uma melhor produtividade na empresa e adequar melhor a necessidade desse funcionário com as da empresa. Então, isso está sendo muito exultoso. Dentro, sempre com o robô. Quais são as próximas fronteiras? Ou seja, como que o mercado tecnológico está se preparando para isso? Existem várias tecnologias. Então, é pegar todas essas tecnologias e juntar essas tecnologias para ser ainda mais eficiente, para ser muito mais ainda bem utilizado para as pessoas. Então, essa é uma das questões que está. Então, você tem um reconhecimento facial, você pode atrelar o reconhecimento facial ao texto que a pessoa acabou de falar, o histórico de e-mails que ele está produzindo, como que está sendo o texto dele, inclusive tem algumas soluções que eles podem até sugerir uma melhor forma de se escrever. Então, olha só como a tecnologia pode influenciar a sua vida e como influencia nossas vidas. Ali eu coloquei um pouquinho de reconhecimento facial, distinção de análise de sentimento, onde a gente coloca essas fotos no computador e determina para eles cada uma dessas expressões faciais. E qual a mensagem para levar para casa? A primeira delas é uma abordagem que ela é promessora, ela chegou para ficar. É uma abordagem onde vocês podem se beneficiar muito dessa questão, atingindo pessoas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque a tecnologia, se ela estiver na França, ela vai falar francês. Poxa, mas você escreveu em português, não tem problema, a tecnologia proporciona isso para você. populações que não têm acesso a esse tipo de prestação de serviço, a parte de psicologia, o psicólogo, às vezes, a pessoa não tem recursos para acessar, e através dessas tecnologias você consegue ter uma inclusão melhor, ajudando pessoas de fato que precisam. Também as questões éticas, aquela questão de uma coisa é você utilizar a análise de sentimento para vender Coca-Cola, outra coisa é você fazer um tratamento para uma pessoa que vai afetar extremamente a vida dela de forma positiva ou negativa. Então, existem algumas legislações que isso emperra, mas que isso não deve ser uma limitação para que a gente faça ainda melhor e faça de uma forma para ajudar as outras pessoas. E sempre, dentro da tecnologia, a gente sempre vai utilizar o humano, sempre. Mesmo que o computador ele decide, vai ser um humano que vai ver, vai ajudar. Eu estava falando recentemente que os médicos, 80% dos médicos, desculpa, 80% da hora trabalhada do médico é preenchendo papel. Poxa, a gente tem que liberar eles, não é para preencher papel, é para cuidar de paciente. Então, por que isso acontece? Porque não se tem tecnologia. Então, está se usando a tecnologia de inteligência artificial para ajudá-los a acabar com isso. Então, o sistema vai lá, ele reconhece, ele fala e diz, ele só faz ver o laudo e olha, isso já acontece hoje. E ele vê e realmente aquilo, às vezes, muito mais preciso do que uma pessoa que talvez não entenda muito ou que está no início de carreira e tudo mais. Então, a tecnologia vem para aumentar a capacidade humana e ela está aí para que a gente faça o melhor uso dela. E aqui fica a minha última mensagem dizendo o seguinte, vocês têm muito a contribuir para isso, lembra daquele cérebro vazio esperando por vocês, obviamente vocês não entendem de tecnologia, mas vocês podem fazer projetos que utilizem a tecnologia e faz com que o teu projeto ainda seja muito mais escalável e atenda muito mais pessoas que a gente precisa. Tá bom? Basicamente é isso por hoje. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Muito bom. A gente escuta, mas escuta de novo, eu preciso escutar mil vezes para entender aquela primeira. Mas vamos abrir para as perguntas? Já tem três aqui. Vamos abrir para as perguntas. antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de fazer um merchan, gente, quem gostou desse tema se inscreve na nossa iniciação científica que a gente vai trabalhar exatamente com isso. Então, é um projeto para se pôr na prática, agora minha pergunta para você. você falou muito da questão jurídica e aí dentro da iniciação é algo que eu estou tendo uma dificuldade de enxergar e de trabalhar com essa linha tênue de como a gente equilibrar isso e não entrar naquela questão de proteção de dados e, enfim, direito de imagem. O que você recomenda? Vou falar um pouquinho da LGPD, né? Porque eu vou desmistificar o que é a LGPD. A LGPD é o seguinte, toda vez que você anonimiza a informação, ou seja, vamos supor que eu tenha um sistema que as pessoas estão entrando ali e eu conto o número de pessoas que entraram. Quem são essas pessoas? Não sei. Entraram, 100 pessoas por aquela porta. Então, você anonimizou, então você está utilizando a tecnologia e está anônima, você não sabe quem que é. Desculpa, qual o seu nome? Maria Júlia. A partir do momento que eu falo assim, a Maria Júlia chegou, agora eu vou fazer um tratamento diferenciado para ela. Pronto, eu individualizei. A partir do momento que você individualiza, então você precisa do consentimento da Maria Júlia. Entendeu? Então, basicamente, o LGPD é isso. Anonimizou? Tudo bem. Não anonimizou e você vai fazer um tratamento diferente para essa pessoa, aí você precisa do consentimento dela. Tá bom? Aí uma vez que ela consentiu, pronto, você pode utilizar os dados para você poder oferecer um serviço melhor, para você compreender até o paciente, enfim, é dessa forma. E sempre, na questão de inteligência artificial, a gente sempre tem o revisor. E o revisor são vocês. Não adianta chegar e o sistema de inteligência artificial pode fazer um contrato que ele verifica o contrato que ganhou em todas as instâncias e pronto. E aquilo lá é o melhor que tem e é ganho de caso. Tem que ter alguém, um advogado que vai ver, verificar se está tudo certinho para dar o ok. Mas ele vai ajudar ao advogado ter mais tempo para fazer outras coisas. Então, ele só vai revisar e vai assinar e ele sabe que ali tem um embasamento muito efetivo para o trabalho dele. Assim como também o trabalho de vocês. A inteligência artificial, quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação, mais efetivo, mais certo você vai fazer. Às vezes, a grande dificuldade é você ter esse número de informações. Então, para eu conhecer o que é um gato, eu preciso de muitas fotos. Porque um gato pode estar de pé, de lado, deitado. E isso é diferente para o computador. Então, existem técnicas para você aumentar o número de fotos para você treinar e ter um resultado bom. Mas, obviamente, sempre uma pessoa vai supervisionar o que o computador está fazendo. para o computador. Primeiramente, eu gostaria de dar parabéns pela palestra. Obrigado. Foi muito boa. Obrigado. Você tem uma área que eu tenho muito interesse e eu acho muito bacana. É a área relacionada à tecnologia e psicologia. É a ligação dos dois para desenvolvimento de aplicativos. Perfeito. Como que você vê o mercado? Como que você vê a situação de quem tem os conhecimentos psicológicos e pode usufruir da inteligência artificial para isso? Está apenas começando. Então, assim, não é porque uma empresa lá nos Estados Unidos fez, você não pode fazer aqui e tem um mercado enorme no Brasil. O Brasil é o segundo maior com problemas relacionados a estresse, daqueles 90%. Nós somos o segundo. Então, e isso não está sendo olhado. A gente, obviamente, tenta melhorar a saúde mental, mas como a gente vai fazer isso para tanta gente? Então, é só através de um aplicativo, só através de uma tecnologia que pode abranger essas pessoas. Na outra turma, o pessoal falou assim, mas por que a CBF não tem uma um apoio psicológico? Exatamente porque ele não pode se expor falando que ele tem, as pessoas acham que ele tem um problema. Não é um apoio psicológico para aumentar a capacidade dele do jogo, enfim, melhor entendê-lo, melhor entender o contexto, no momento de estresse, como que ele vai lidar. As pessoas não têm consciência disso. as pessoas são muito inocentes em relação a isso. Então, quando uma pessoa vai, a CBF vai fazer, existem os entraves até da CBF de não querer fazer. A partir do momento que você tem um aplicativo, você não precisa nem se identificar, você virou um número. E aí, você pode ser quem que você é, colocar o que você quer, porque ninguém vai saber e chegar e conversar com você, porque é um anônimo falando. você precisa então dar o apoio para essa pessoa que está precisando. Então, aí eu acho que a gente ganha esse jogo chegando nas pessoas com o trabalho de vocês, ajudando as pessoas. Então, como você falou, os estudos sobre inteligência artificial estão apenas começando. Bom, eu li as imóveis e tem toda aquela coisa de ficção científica e eu fico um pouco receoso. como você acha que vai ser o futuro para a inteligência artificial de modo realista? Você acha que esses nossos temores dos livros vão se concretizar? Que ferramentas que a gente tem para isso não acontecer? Quero que você fale um pouco sobre isso. Perfeito. Não, a sua pergunta é muito pertinente e muita gente tem duas linhas. Tem aquele que o robô vai exterminar o mundo, o Terminator, e tem as pessoas que é o que eu acredito. Isso aqui está começando. Poxa, para você chegar num nível que é o nível da inteligência artificial que até tem outro nome, a inteligência artificial nossa é muito burra. Ela é muito simples. Ela faz lebinária. O machine learning, por exemplo, é assim não. É um cálculo estatístico que a gente já trabalha, só que muito mais avançado. E da forma que é feito. Só para você ter uma noção, essa tecnologia é de 2014. É muito recente. Só que a tecnologia, e aí eu falo para vocês, está evoluindo de uma forma tão rápida que vocês não podem perder esse bonde. Entendeu? Porque daqui a pouco as pessoas, hoje já está acontecendo, a gente perde, a gente capacita pessoas e perde elas por quê? Porque as empresas querem. Elas precisam de pessoas que tenham essa visão, que tenham esse interesse, essa capacidade de aprendizado para que ele esteja inserido dentro do mercado. Porque vai ficar velho. O concorrente vai chegar e vai falar, você pegar assim, por exemplo, os taxistas. Na hora que chegou o Uber, os taxistas, bom, temos um império aqui que ninguém vai mexer. E de repente isso tudo se desmonta. E isso vai acontecer de forma muito rápida. Por quê? Porque é o digital. O digital, você entrou, ela entrou, todo mundo entrou aqui, está todo mundo dentro. É rápido. Então, eu acredito muito que a tecnologia, ela venha para nos auxiliar. Ela vem para o bem. Ela não vem para o mal. E, obviamente, tem pessoas que vão utilizar a tecnologia para o mal porque não tem jeito. Onde essa pessoa estiver, ela vai querer fazer o mal. Alguém mais tem alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Então, no início, você havia falado da alcançabilidade, tanto da tecnologia quanto da inteligência artificial. A minha questão é em termos de como, claro, o quantitativo, a gente sabe que tem, mas e o qualitativo ou a qualidade desses atendimentos? O retorno, vocês sabem, por exemplo, pelo resultado dos pacientes porque eu acho que não é um negócio a curto prazo, de médio a longo prazo. Basicamente, você precisa de informação. Quanto mais informação você tiver, mais assertivo você vai ser. Então, se você tem, se você pega 50 milhões de informações e você pede para uma pessoa selecionar, não tem capacidade de fazer isso. Mas na hora que você joga para o computador, ele vai selecionar. Ele é muito bom nisso. Ele é rápido, demais, e ele é muito bom nisso. Então, na hora que ele seleciona, aí você vai lá e vai pesquisar aquela população. Quais são as características dessa população? E aí, a partir disso, você consegue ver as características dessa população, você consegue ver qual é o comportamento dessas pessoas. E você pode até verificar e dar algum suporte diferente de outra população. Entendeu? Então, isso acontece não só o que eu estou falando aqui, em todas as empresas. Quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, que é muito simples, só para vocês entenderem um pouquinho mais fácil. Vamos supor, hoje, eu preciso vender um determinado produto. Para quem que eu vou vender? Ah, é estabelecido uma área comercial, todo mundo sai para vender. Com machine learning, eu já sei para quem que eu vendo. eu já sei qual é a região que eu vou vender mais, qual é a região que eu vou vender menos, qual é o perfil que eu vou vender mais, qual é o perfil que eu vou vender menos. Por que eu vou pegar todo mundo e falar, todo mundo sai para vender? Eu simplesmente jogo no machine learning, vejo os núcleos e vou focar a minha área de vendas naqueles que vão me dar mais retorno, naqueles que vão, eu vou ter mais êxito de venda. porque eles se simpatizam com o meu produto. A partir do momento da psicologia, obviamente, existem os grupos que precisam de mais atenção, grupos que precisam de um apoio emocional maior. E aí, isso você vai ter através de informação. Se você tiver informação, você tem uma riqueza. Se você tem uma riqueza, você precisa trabalhar essa riqueza. A grande questão é que a gente tem muitas informações, mas a gente não coloca inteligência nelas. A gente precisa colocar inteligência nelas, analisá-las para a gente poder usufruí-la. Está bom? Obrigada. A Raquel. Bom, alguém tem mais alguma questão? Para o Rogério. Queria agradecer muito. Opa! Está. No meio da minha última pergunta, eu fiquei com uma dúvida. Claro. Qual que você considera o limite do anonimato? Porque se tem uma pessoa que vai usufruir da tecnologia, do anonimato, é muito benéfico para ela, porque ela não precisa se expor necessariamente para expor as ideias, às vezes ela tem vergonha, etc. Mas também tem o lado oposto, que tem pessoas que podem expor ideias não boas, ideias ruins. Qual que você considera que é o limite do anonimato? A partir do momento que eu não identifico você, você é simplesmente um número, eu não tenho como saber quem é você. claro, que se eu tiver um reconhecimento facial, pouco provável que eu vou reverter essa informação para chegar na sua face. Vai ser tanto o poder computacional que não vai valer a pena, mas se ele chegar para todo mundo e falar, pessoal, quem que entrou aqui? Entendeu? Então, existe a ética também dentro da inteligência artificial, que é uma área que está em ascensão. Só que eu conversei com uma pessoa que é uma sumidade na questão jurídica, falando da forma digital, que eu acho que é o que você está falando, e ele está falando que, na verdade, o STF está um pouco perdido, porque ele não sabe que caminho que ele toma. Se ele toma um caminho onde ele vai concentrar uma central que vai determinar o que pode ser feito ou o que pode não ser feito, ou ele vai fazer como os Estados Unidos, deixa as coisas acontecerem, na hora que acontecer alguma coisa, ele vai lá e faz a legislação. Entendeu? Então, existem duas formas de trabalhar. Hoje, por exemplo, nós estamos sendo, às vezes, cerceados de comentar em determinada situação. Se alguém determinar que não pode falar Ucrânia, eu falo assim, tem um amigo meu que é ucraniano, pronto, já não vai sair mais nas redes sociais, porque eu vou ser bloqueado, porque, de fato, aquilo apareceu. Mas quem que deu a lei para que essa empresa retire o que eu falei? Entendeu? Então, isso ainda está muito nebuloso nessa questão, mas existe um pessoal trabalhando na parte ética, forte, trabalhando exatamente nessa questão que você está falando. Muito obrigada. Obrigada, Rogério. Muito disponível, muito obrigada mesmo. E aguarde nossos próximos contatos. Aguarde nossos próximos contatos para algumas colaborações. Muito obrigada. Eu vou chamar agora a Gabriele, que ela é psicóloga de esportes, e ela vai contar um pouco também dessa experiência dela como psicóloga do esportes. No esportes. No esportes. Prendi hoje. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriele, sou psicóloga do esporte, já fui ex-atleta, trabalho com futsal, futebol, esportes eletrônicos, atualmente. E eu esqueci de passar aqui. Tenho pós-graduação em psicologia do esporte, trabalho hoje na iniciação esportiva do Clube Atlético Juventus, com a equipe da Tropicals, de esportes eletrônicos, e também faço acompanhamento individual de atletas, de futsal, futebol, e dos esportes eletrônicos. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a psicologia do esporte, as áreas de atuação, a experiência do trabalho do psicólogo, ali na prática mesmo, e um pouquinho de como que está sendo a área nas mídias, como que está sendo da importância da psicologia do esporte. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês respondessem. Quais são as características de um vencedor? O que vem assim na mente de vocês, quando vocês pensam em um vencedor? Oi? Determinação, felicidade, força, realização, persistência, algo mais? O que? Resiliência. Acho que está legal. Quando a gente para para pensar, acabam sendo características, forças psicológicas, que acabam aparecendo, eu fiz a mesma pergunta também para a turma da manhã, e também apareceu muitas dessas características. E aí a gente começa a se perguntar, por que um atleta, por que uma pessoa que pratica atividade física, ela concentra muito mais tempo treinando fisicamente, treinando a parte tática, ao invés de cuidar também dos seus aspectos psicológicos, que acaba sendo um diferencial para a performance desse atleta. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês verem que é muito importante a gente cuidar dessa parte psicológica. Só para a gente se contextualizar um pouquinho, quero falar de onde que vem a psicologia do esporte, quando ela surgiu. Os primeiros trabalhos que a gente tem da psicologia do esporte é com o João Carvalhais, ele trabalhava com os árbitros, trabalhava na seleção brasileira de futebol também, e no São Paulo. ali a gente acabou tendo um trabalho, ele era sociólogo, naquela época, não tinha uma prática regulamentada da psicologia, somente por psicólogos, poderiam outros profissionais da área de ciências sociais, da área de saúde, trabalhar com a psicologia. Então ele estudava sobre esporte e atuava como sociólogo. E aí acabou que ele realizou um teste de QI na seleção brasileira, teste de QI nada mais era do que um teste de inteligência, e ele realizou esse teste com vários atletas da seleção, e aí apontou nesse teste que o Garrincha, um dos principais jogadores da seleção brasileira, ele não estava apto para jogar a Copa, que ele tinha alguns indícios de impulsividade, de agressividade, que esse jogador não estaria apto. Só que o Garrincha foi um dos melhores na Copa, ele teve muito diferencial a performance dele. E aí acabou tendo uma visão, a galera acabou tendo uma visão distorcida da psicologia do esporte. Os profissionais da comissão técnica, a sociedade em si, começaram a se perguntar, esse cara veio aqui, ele fala que o Garrincha, ele não pode, não está apto a jogar, e o cara destrói na Copa. Alguma coisa está errada. Só que, a gente também precisa frisar que o Garrincha tinha comportamentos de dependência química, alcoolismo, e talvez, naquele contexto, não foi utilizado da melhor forma as informações sobre o teste do Garrincha, mas poderia ter antecipado, ter prevenido algumas questões da morte dele, que ele morreu por conta da dependência. Então, a gente precisa também olhar por esse lado. Mas a psicologia do esporte ficou ali conhecida pela sua visão distorcida. E ela foi legitimada como especialidade da psicologia, pelo CFP, em meados de 2000. E o que é essa ciência? Segundo a APA, a psicologia do esporte é uma especialidade que tem como objetivo estudar e identificar como os aspectos psicológicos podem influenciar na performance do atleta ou da pessoa não atleta, praticante de exercício físico, e também como os aspectos do esporte podem influenciar também na saúde mental, nos aspectos emocionais, nas habilidades cognitivas também desse atleta. Sempre pensando na saúde mental e na otimização da performance. Aqui, as pessoas geralmente costumam falar que a psicologia do esporte é uma área nova, é uma área emergente. Mas, como eu mostrei aqui, ela vem já tendo muitos trabalhos antigos. Então, assim, é uma área nova, apesar do senso comum, mas é uma área que já vem tendo muitos estudos, muitas experiências. Gostaria de falar um pouquinho da diferença da psicologia clínica e a psicologia do esporte. E, com isso, diferenciar. Por que psicologia do esporte e não psicologia no esporte? A psicologia no esporte, ela está muito mais envolvida com o psicólogo, geralmente, é aquele psicólogo que tem uma questão mais clínica, que ele leva o setting terapêutico dele para dentro das instituições, para dentro dos clubes. É aquele psicólogo que tem a sua salinha ali e fica esperando pelo atleta. Ah, se o atleta tiver algum problema, ele vem aqui. Ele realmente faz uma psicologia clínica ali no esporte. Ele não está dentro do contexto esportivo, não está dentro da cultura esportiva do atleta. Já a psicologia do esporte, o psicólogo do esporte, ele é o psicólogo que está no ambiente, no habitat natural do atleta. O que seria esse habitat natural? Seria o psicólogo estar no gramado, que é onde o atleta desempenha, é onde o atleta treina, é onde o atleta mostra a sua performance. Ele não tem uma salinha, como muitos pensam. Ah, vou entrar no clube, vou ter uma salinha ali e vou trabalhar ali. Não, você vai trabalhar onde o atleta performa, onde o atleta desempenha. Você vai estar vestido como se fosse parte da comissão técnica, não vai estar vestido de psicólogo na clínica, vai estar lá com a sua roupa esportiva também. Você vai respirar literalmente, as pessoas costumam falar, o cheiro do vestiário. Ali, como é o cheiro do vestiário? Você vai vivenciar aquele contexto esportivo, você vai entender as especificidades. Então, essa é a diferença da psicologia no esporte e a psicologia do esporte. E o que faz o psicólogo do esporte? Além dele estar no ambiente natural do atleta, que seria a quadra, o campo, no caso dos esportes eletrônicos, dentro dos estúdios, com os atletas, principalmente, basicamente, o psicólogo. Ele participa de treinos, fazendo observações, apontando para a comissão alguns tipos de intervenções que a comissão poderia ter. Ele também participa de reuniões da comissão técnica. A gente costuma falar de um trabalho multidisciplinar, trabalhando psicólogo, fisioterapeuta, se tem auxiliar, treinador. E junto desses conhecimentos, a gente chega num senso de trabalho, uma intervenção melhor para aquela equipe, para aqueles atletas. O psicólogo também acompanha a equipe nos treinamentos, nos jogos, nas competições, porque às vezes tem a diferença do atleta treinar, como ele desempenha no treino, e como ele desempenha dentro dos campeonatos. Também, na iniciação esportiva, eu trabalho com crianças de 6 a 7 anos, a gente tem muito trabalho de orientação às famílias, orientação aos pais. Muitos pais não sabem como lidar ali. Cara, meu filho acabou de entrar num esporte que a gente fala que não deveria ser de alto rendimento, mas acaba tendo muita competição, muita pressão em cima das crianças. E esses pais, às vezes, não sabem como lidar com essas novas questões. Então, a gente orienta muito os pais e também a comissão técnica a como lidar com essas crianças. E aqui, vou falar um pouquinho sobre o papel do psicólogo com as equipes, que eu falei basicamente. é um trabalho mais multidisciplinar com a comissão, trabalha com as famílias, trabalha com os atletas, tem esse papel psicoeducativo de informar, de orientar, de cuidar do atleta ali, se ele está precisando de algum apoio, se ele está precisando de algum treinamento de habilidades, se a comissão está tendo uma comunicação boa com essas famílias, se está tendo uma comunicação boa com os atletas. E já no atendimento individual, a gente trabalha pela demanda do atleta. A gente faz as avaliações, o diagnóstico de demanda daquele atleta. E em cima dessas avaliações, a gente passa o feedback e monta o chamado plano de treinamento psicológico. Que seria, dentro desse plano, a gente utiliza técnicas da psicologia do esporte, não sei se vocês já ouviram falar, que são a visualização, que é a imagem mental, técnicas de relaxamento, técnicas de ativação. Essas técnicas de ativação são contrárias do relaxamento, que a gente trabalha num nível de zona ótima da ansiedade. E às vezes tem uma ansiedade que é positiva, que é o estresse, e a ansiedade que é negativa. Então a gente trabalha com essas técnicas. Também tem estabelecimento de metas, diálogo interno, que é o famoso a gente conversa com a gente mesmo, a gente conversa com os nossos pensamentos. Então são todas essas técnicas, além de cuidar também da base de saúde mental desse atleta, junto do treinamento psicológico. Falar um pouquinho da periodização, nos clubes e também com atletas individuais. A gente pode trabalhar, o ideal seria trabalhar dentro da periodização de treinamento, que vem dos treinadores. Os treinadores geralmente têm a pré-temporada, pré-competição, competição, manutenção da competição e depois aquela pausa, aquele descanso pós-competição. Então o nosso trabalho do psicólogo também é alinhar a nossa periodização de ensinamento de habilidades, falar sobre as emoções, depois numa questão mais pré-competitiva, fazer com que os atletas coloquem em prática as técnicas que eles aprendem, as ferramentas, e depois ir fazer ainda a manutenção disso. Então o ideal do nosso trabalho é trabalhar junto da periodização do clube, da comissão técnica, para ter um trabalho multi e alinhado. E onde trabalha o psicólogo do esporte? Ele pode trabalhar em diversas áreas. na pesquisa, na educação e ensino, que seria em cursos, dando palestras, dando aulas em faculdade também, na intervenção, propriamente dita, nos acompanhamentos, no alto rendimento, com atletas de elite, atletas de alta performance, no esporte recreativo, projeto social, na iniciação esportiva, que é o meu caso também, no esporte escolar, na reabilitação. A reabilitação é muito interessante porque muitos atletas se lesionam e a pior coisa para o atleta é se lesionar, porque ele para de praticar aquilo que ele mais gosta de fazer. Então a gente trabalha essas questões, por exemplo, uma técnica de visualização. O atleta que não está treinando, a gente pode trabalhar imagens mentais com ele para fazer com que ele mentalmente se visualize ali voltando de lesão, voltando a praticar. E isso é comprovado cientificamente por estudos, por pesquisas, que o atleta, ele treinando mentalmente, ele também consegue atingir um nível de performance quando ele volta. Então é uma parte interessante também que a gente pode trabalhar. Psicólogo do esporte pode trabalhar em academias, também, a parte de atividade física. E queria falar também que os esportes, a gente fala, a psicologia do esporte pode encaixar em todos os esportes, com certeza. Mas cada esporte tem a sua especificidade. Hoje eu trabalho com futebol e futsal. Eu já fui atleta, então eu conheço um pouquinho ali da cultura, da linguagem, da rotina do atleta. Porém, quando eu entrei na área dos esportes eletrônicos, eu tive que aprender também qual é a linguagem desses atletas, como é a cultura esportiva desses atletas, como eles se comunicam, quais são as gírias que eles utilizam, o que eles respiram aqui, como é a rotina deles. Porque isso faz total diferença no nosso trabalho. A gente não acaba fazendo a psicologia do esporte e não a psicologia no esporte. simplesmente vou lá, aplico o meu trabalho, não sei o que está acontecendo com aquele atleta, não sei o contexto dele e pronto. É uma atuação quase placebo que a gente pode falar. Aqui eu coloquei uma foto para vocês verem que realmente a gente atua ali na beira da quadra. Aqui as crianças, o treinador, a comissão técnica, isso no futsal. Aqui no Z Sports, eu ali dentro do estúdio também com as atletas, a gente estava no momento de pré-competição para os jogos, fazendo ali um ritual, um grito, a gente já tinha feito uma atividade, mas também ali no campo, a gente nunca está longe, sempre observando. E falar um pouquinho da importância, a psicologia do esporte, a gente trabalha com a preparação psicológica, só que a gente divide isso em duas partes. Primeiro, a gente cuida da saúde mental desse atleta, do bem-estar dele, porque um atleta que não se sente bem fazendo o que ele gosta, não se sente bem com ele mesmo, ele não vai ter performance. ele não vai ter rendimento, seja em qualquer área da vida, acho que com as pessoas que não são atletas também. Então, a gente precisa cuidar dessa base. A partir do momento que a gente cuida dessa base, a gente vai para a preparação psicológica, que são os treinamentos de habilidades, os treinamentos de habilidades emocionais, socioemocionais, comportamentais, que visa a otimização da performance, potencializar essas habilidades do atleta para que ele melhore o seu rendimento. Então, a preparação psicológica, psicologia do esporte, tem essa importância na vida do atleta. O senso comum, muitas pessoas buscam o psicólogo para apagar incêndio ou para lidar com atletas que são problemas ali na instituição. Só que o nosso real trabalho seria, claro, lidar com os problemas, porque a gente vai ter que lidar com muitas coisas, mas também a gente pode lidar com uma parte positiva, de potencializar, de melhorar, de prevenir situações que atletas possam passar. Então, a gente precisa começar a passar, falo que da nossa parte também dos psicólogos do esporte, a gente precisa se atentar a passar uma melhor informação para as pessoas que vão comprar o nosso trabalho também, para eles terem um conhecimento melhor. Aqui eu coloquei algumas situações que apareceram na mídia, para vocês terem uma noção da importância da saúde mental. Simone Biles, ginástica olímpica, desistiu de participar das finais das Olimpíadas em 2020. Isso chocou o mundo, porque como assim uma das melhores ginastas desistiu de participar de uma final? Muitas pessoas gostaram de estar ali, só que ela, por ter consciência de que aquilo poderia afetar a saúde mental dela, que ela já estava no seu esgotamento, ela decidiu não participar. E isso foi bom para ela. Muitas pessoas podem ter criticado, ela desistiu, atleta não pode desistir, e aí também traz a reflexão para o nosso trabalho. A gente tem que fazer com que o atleta não desista, ou a gente tem que cuidar dele? Se perguntar qual que é a importância, o atleta vencer a qualquer custo, ou a gente cuidar da saúde mental dele, que é realmente o nosso trabalho? Aqui, o Fabrício Bruno, também atleta do Falamengo, fala da necessidade, do acompanhamento psicológico, e ele fala que não abre mão. Aqui tem uma frase dele, falo com a minha psicóloga coisas que talvez eu não tenha abertura nem para falar com meus pais e minha esposa. Hoje, ela, minha psicóloga, é um pilar importante para mim. Não abro mão dela na minha carreira. Outra situação, o Mikael, jogador do Falamengo também, passou por depressão em 2020, e fala que ele gritou por socorro. e aqui, ele fala que passou também com o psicólogo, passou por psiquiatra, e graças a ter esse acompanhamento, ele conseguiu sair dessa situação com tratamento, ele ainda está em tratamento, mas ele conseguiu se reerguer. E deixa eu acelerar que eu estou faltando aqui. Aqui também tem a importância da Gisele Silva, psicóloga do Palmeiras, ela está fazendo um trabalho fantástico aí no Palmeiras, muito forte, psicológico do pessoal, e também uma parte importante é que a comissão técnica comprou muito o trabalho dela, eles reconhecem a importância da psicologia dentro do treinamento, dentro da performance dos atletas. Aqui ela com o treinador, aqui ela com o atleta, como eu falei para vocês, sentada no campo, não tem salinha, não tem quartinho fechado, é ali a intervenção, quando o atleta pode. E aqui, quem pode trabalhar com a psicologia do esporte? Quem pode trabalhar com a psicologia do esporte é o psicólogo formado com CRP ativo, com especialização em psicologia do esporte. Por quê? Para não acontecer aquelas situações de um psicólogo que não, eu não gosto de utilizar a palavra não entende, mas que não está ali habituado com o contexto esportivo, e quer entrar no contexto para fazer uma clínica, para fazer uma psicologia que não é a psicologia do esporte. E também a gente precisa ter cuidado, porque é uma área que atravessa a educação física. Então, muitos profissionais de educação física, eles vão para pós-graduações de psicologia do esporte, e às vezes fica aquela dúvida, eu posso atuar como psicólogo? Eu posso ter o conhecimento e utilizar isso na minha prática, mas sem ser como psicólogo, porque somente psicólogos, com CRP ativo, formação, podem atuar. E não é necessário, o suficiente como é, mas como eu disse, cada esporte tem a sua especificidade. Se você, eu vim do futsal, eu vim do futebol, mas tive que estudar muito para entender como que era a rotina, como que era o contexto esportivo dos esportes. Então, não faz diferença a gente ter sido atleta, a gente tem que estudar as áreas, tem que estudar os esportes, entender como que funciona aquela cultura. Aqui, rapidinho, falando das primeiras oportunidades, o que a gente pode fazer na graduação para se aproximar da psicologia do esporte. Primeiro de tudo, ir a congressos, conhecer pessoas, falar com pessoas, se abrir a novas áreas, estar próximo dos esportes, participar de grupos de estudo, de supervisão. Vocês que estão agora na graduação, aproveitar as oportunidades de atividade, de trabalho, para também pesquisar um pouquinho mais sobre a área, sobre os temas, é muito importante. E estar sempre aberto, gente, a conhecer, dar o primeiro passo. Aqui, rapidinho, os mitos e preconceitos. Psicólogo do esporte é só para atletas com problemas, como eu disse, não. É para todo tipo de atleta, é para todo tipo de não-atleta também, que pratica atividade física sem ser de alto rendimento. Daí, a gente potencializa nessas habilidades deles. Psicologia do esporte, proporciona mudanças rápidas e mágicas. Também não. tudo é processo, tudo é a longo prazo. A gente trabalha com o atleta, primeiro o autoconhecimento dele como atleta, para ele identificar suas potencialidades, suas forças e também as suas dificuldades, para melhorá-las. Psicologia do esporte não é útil, o treinador pode fazer o mesmo. Também não. O treinador, ele tem as suas áreas de atuação já e o psicólogo tem a área de atuação dele, específica. Mas hoje em dia, a gente ainda vê muitos treinadores falando que faz o papel de psicólogo também. E aqui, psicólogo do esporte é para atletas de altíssimo nível. Também não. Como eu mostrei, o psicólogo pode estar dentro de projetos sociais, iniciação esportiva, esporte escolar, recriação, reabilitação. Então, são muitas as áreas que o psicólogo pode estar. E algumas justificativas, para ter esses mitos, esses preconceitos. A falta de conhecimento do nosso trabalho real, as habilidades psicológicas percebidas como inatas, a famosa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e já estou pronto, não mudo, não evoluo, não me desenvolvo. A percepção de falta de tempo, que algumas comissões, alguns clubes têm, de tipo, a gente precisa trabalhar o físico, a gente teve uma derrota esse final de semana, e a gente precisa trabalhar mais. Só que, às vezes, o atleta precisa de um descanso e trabalhar mais ali o emocional dele. E a inabilidade psicológica como sinônimo de fraqueza, que seria, se eu demonstrar minha fraqueza, eu vou estar demonstrando que eu sou fraco na sociedade. Então, essa é uma dificuldade também dos atletas procurarem pela psicologia do esporte. Deixei algumas sugestões de bibliografias aqui para vocês, mas elas vão passar os slides. E, gente, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Enquanto a gente vai conectar o Matheus, que vai fazer um... Na verdade, ele vai fazer uma complementação do trabalho que a Gabriele está apresentando. A gente poderia abrir para uma pergunta e depois a gente vai para o Matheus e aí faz as perguntas junto com a Gabriele. Pois não. Eu queria entender a sua opinião e saber melhor como funcionar, por exemplo, dentro de um clube que você tem bilhões de atletas de categorias diferentes, de esportes diferentes, como atender todos esses atletas sem sucatear ou ser indiferente aos atletas? Por exemplo, uma equipe de handball tem muitos, muitos atletas e amigos meus, principalmente em clubes importantes, falam que a psicologia do esporte, hoje em dia, não sustenta eles porque eles não se sentem valorizados. Então, eu queria saber como que a psicologia do esporte pode reverter isso. Certo. Primeiro, tem duas questões. O ideal seria que, por exemplo, no Palmeiras, tem psicólogo nas categorias de base. tem psicólogo no profissional, tem psicólogo na iniciação. Isso já faz com que divida o trabalho. Mas, mesmo assim, ainda são muitos atletas. Por exemplo, ter um psicólogo só para o clube inteiro não é vantajoso nem para a gente, porque, realmente, a gente acaba não atingindo o trabalho, o resultado. E aí, fala, cara, por que esse psicólogo está aqui? porque a gente não está vendo que os atletas procuram ou que estão tendo performance. Então, é uma coisa realmente que a gente conversa em palestras, em congressos, que a gente precisa melhorar essa situação. Tem outra situação também dos atletas, às vezes, cara, tem um psicólogo aqui, mas será que eu vou chegar até ele para falar uma questão que é, eu preciso, sei lá, reclamar da comissão técnica. Será que ele vai ter o sigilo dele? Será que ele vai falar para o treinador? Então, assim, o psicólogo dentro das instituições, ele tem muitos atravessamentos. O ideal seria ter um departamento, vários psicólogos, uns três, quatro psicólogos para atender, mas hoje em dia não acontece isso. No meu caso, na iniciação esportiva, eu trabalho com a equipe de sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. E aí eu tento fazer com que a metodologia do meu trabalho atinja todas as categorias. Por exemplo, toda semana eu pego uma categoria e foco ali, aquela demanda. E aí, no final do mês, a gente também tem orientação para as famílias, para fazer com que, assim, de algum modo, eu trabalho com aqueles atletas, só que o meu trabalho não fica perdido. Que as famílias também ajudem no desenvolvimento desse trabalho, generalizem esse trabalho para os outros ambientes. Então, eu tenho encontrado dessa maneira uma forma que eu possa atingir grande parte dos atletas. Mas é uma situação ainda que a gente vê que é muito complicada. e por isso que, às vezes, muitos psicólogos acabam optando por estar ali fazendo atendimento individual com os atletas, que ele consegue focar mais na demanda do atleta. Mas são vários atravessamentos que realmente a gente passa na nossa profissão. A turma de trás não tem? Vocês ficam sempre dando contas. Antônio, Sara. Depois a gente vai, a gente tem o Matheus e temos o Cláudio. Então, a ideia seria que a gente tivesse uma pequena intervala e volta para a gente terminar. Vamos continuar com o Matheus. Os esportes eletrônicos são relativamente novos. Então, eu imagino que a psicologia dentro dos esportes eletrônicos também seja. E como que foi quebrar a barreira de ter que bater de frente com o treinador? Se eu teve, no caso, que bater de frente com o treinador e falar, olha, agora não é momento para a tática, agora é momento para eles relaxarem, para eles entenderem, para eles pensarem como que foi essa experiência. Cara, por incrível que pareça, nos esportes eletrônicos a gente tem uma autonomia muito maior do que nos esportes tradicionais. Nos esportes tradicionais a gente precisa lutar para ganhar um espaço ali dentro, para a comissão às vezes entender parte do nosso trabalho, que às vezes é uma falta de comunicação nossa, mas nos esportes eletrônicos eles procuram a gente, eles procuram a nossa ajuda, eles sabem que é muito importante para os atletas. Pelo contexto também, o atleta passa muito tempo em frente às telas, passa muito tempo sentado, aquilo às vezes afeta muito a cabeça do atleta, então assim, eles se preocupam realmente com aquele atleta, além, claro, das questões de melhorar a performance dele. Então assim, acaba que nos esportes eletrônicos que a gente trabalha, a gente fala assim, olha, acabou a rodada, vamos se dizer, e aí às vezes o time não teve, a equipe não teve um rendimento bom, e aí o treinador, o coach, ele já quer, putz, amanhã não vai ter folga, amanhã vai ter treino, a gente chega lá, conversa, olha, a gente trabalhou essa semana, essas questões, o que você acha sobre isso? Aí ele acalma, respira e não, é verdade, vamos trabalhar outras questões. Então assim, a gente tem uma autonomia melhor e um poder de decisão melhor também, que na minha opinião, eu vejo nos esportes eletrônicos, a gente tem muito mais autonomia, então os treinadores entendem mais essa questão de, o atleta precisa descansar, o atleta precisa, ao invés de um treino, ele precisa conversar, a gente precisa conversar entre equipe e utilizar das questões psicológicas para fazer com que ele não tenha esse esgotamento mental e nem também afete o bem-estar dele. Mas eu tenho essa visão dos esportes eletrônicos, tem muito mais procura do nosso trabalho e enxerga mais a importância, por isso a autonomia do trabalho. Não, eu acredito que você já tenha respondido a minha pergunta, porque eu ia falar realmente sobre essa questão da IA e como que está sendo fazer essa análise, o rendimento deles, porque eu vi que vocês trabalham totalmente sobre rendimento, mas com a sua fala anterior já foi totalmente respondida. Então, beleza. Obrigada. Oi, tudo bem? Eu queria saber como que você lida com a toxicidade dentro do esporte, porque normalmente é um ambiente de muito xingo, o pessoal grita muito com o outro, como você lida com tudo isso, porque para um psicólogo e ver toda aquela raiva e xingamento, ainda mais depois de uma partida, como que você lida com toda essa toxicidade dentro dos jogadores, porque é quase normal isso, no ambiente do esporte. Como que você faz para lidar, porque às vezes é bom, mas pode ser muito tóxico para quem está escutando. no meu caso, no meu caso, a gente tenta blindar os jogadores, porque às vezes eles vão estar ali no estúdio, vai ter equipe embaixo deles, vai ter equipe em cima, vai ter equipe na frente que vai olhar para eles e vai estar ali xingando, gritando. Então, a gente tenta fazer com que eles também trabalhem antes de treino, tipo, vamos imaginar nessa situação? procura visualizar, procura escutar como se você estivesse ali no estúdio, sentindo a pressão, a gritaria, porque não tem como a gente falar, cara, vamos trabalhar em uma questão que não tenha isso. Seria fora da realidade. Então, a gente tem que trabalhar com fatos. Então, a gente faz com que ele se ambiente, nesse ambiente, se blinde de alguma maneira, seja ele não olhando, seja ele focando, seja ele também, às vezes, colocando para fora, de alguma maneira, para fazer com que não afete tanto. Porque, de uma maneira ou outra, eles usam os fones, mas eles veem as expressões também dos outros atletas. Mas a gente trabalha essa questão antes para fazer com que eles se blindem dessas questões, porque são fatos, são realidades que não dá para a gente simplesmente, opa, vamos tirar daqui e vamos trabalhar outras coisas. A gente precisa trabalhar nessa situação que seria na psicologia, quase que como uma desensibilização, desensibilização sistemática. Seria você trabalhar com o ambiente que você vai estar exposto, que você vai se expor. É mais ou menos assim. muito obrigada, Gabriela. Maravilha. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, você trabalha com uma equipe de games feminino, não é? Trabalhei com o feminino e agora no free-fire masculino. E como é que você lida com o machismo que tem dentro desse nicho? Então, é uma questão do feminino que é, que eu também venho do futebol feminino e que a gente precisa tomar muito cuidado, porque afeta muito as meninas, afeta muito, questão de rendimento, nem se fala, mas a gente precisa se atentar à saúde delas, ao bem-estar delas. Então, a gente costuma a trabalhar do tipo assim, orientar a comissão, como que a gente pode lidar com essas situações, se essas situações acontecerem. Por exemplo, elas estão jogando e tem o famoso chat que as pessoas vão falando ali e às vezes elas vêm. E é uma situação também que é fato, que acontece, a gente não tem controle do que as outras pessoas vão dizer, vão colocar ali. Mas a gente tenta orientar os nossos profissionais que estão lidando com elas para fazer com que isso também tente ser um pouco blindado e fazer elas entenderem esse contexto e não que tenha que vamos aceitar e está tudo bem. Não, elas se revoltam com aquilo. É uma situação chata que ninguém quer passar. A gente tenta orientar a nossa comissão, o nosso staff para fazer com que isso tenta ser um pouco amenizado, blindado. Mas são questões que atravessam e que a gente ainda vai continuar em discussões em trocas com colegas ou em grupos mesmo do contexto esportivo, dos esportes, para tentar ir melhorando isso. Mas é uma questão que atravessa muito ainda. E você acha que deveria existir alguns campeonatos mistos já? Ou você realmente acha que... Porque, assim, eu entendo que o feminino, ele existiu, demorou muito para as mulheres começarem a entrar e os meninos cresceram jogando. então, obviamente, que a nossa geração... É que eu tenho 26 anos. A nossa geração teve esse probleminha, mas eu acho que essa nova geração é um pouco mais... É mais aberto, mesmo ainda tendo isso, é bem menos. E quando tem, é bem castigado, entre aspas, porque às vezes não é. Na teoria é, mas na prática é mais ou menos. E você acha que tem a possibilidade de já existir campeonatos mistos? Então, tem os campeonatos mistos, mas as instituições ainda costumam colocar nos mistos somente... Assim, não somente, mas na maioria de atletas masculinos. Então, tem os campeonatos, mas a gente vê a realidade de uma outra maneira. E por isso que está começando a criar os campeonatos femininos. Então, assim, a gente precisa, acho que, cuidar da parte de tipo, vamos montar, mais o das categorias femininas. Porque os mistos, as instituições, elas acabam meio que impregnando. Não sei se eu te respondi. Mas também o Matheus, ele é do Esporte também. Se eu não respondi, ele pode complementar para você. Beleza? Matheus, pode contar para a gente um pouquinho, para a gente, antes do nosso intervalo, fazer a contribuição? Ai, Matheus, você está me ouvindo? Você pode colaborar um pouco? Eu não entendi qual foi a pergunta. Eu vi que estava falando do esporte eletrônico. Da importância dos campeonatos mistos e dos campeonatos femininos. Dos campeonatos mistos? Isso. Estava falando da questão do machismo e toda essa situação. A minha resposta vai no caminho contrário, tá? Porque, vejam bem, os campeonatos mistos, que são mistos, entre aspas, se vocês forem olhar, por exemplo, Liga Brasileira de Free Fire, ela é teoricamente mista, mas não tem uma mulher inscrita. Valorant, ele é um campeonato misto, mas não tem uma mulher inscrita. Então, assim, não dá para falar na importância, pensando em questão de gênero, dos campeonatos mistos se não tem mulheres dentro desse cenário. Mulheres, transgêneros, e outros gêneros dentro do contexto misto. O que eu posso dizer é que, por exemplo, alguns esportes eletrônicos, algumas desenvolvedoras, como a própria Riot, por exemplo, que é responsável pelo Valorant, ela tem começado a investir em campeonatos que são específicos. Então, por exemplo, teve o VCT recentemente, que era para mulheres, era para transgêneros, era para não binários, e aí você está falando de uma ação que é afirmativa da desenvolvedora e de um campeonato. E aí as pessoas até questionam, mas tem um misto, por que elas não jogam misto? Elas não jogam porque as instituições não contratam e não tem obrigação da instituição contratar. Então é complicado falar na importância do misto se não tem nenhum dispositivo legal ou de regra nas competições que garantam que tenham mulheres lá participando. Então eu digo que é muito mais importante que existem esses espaços que são delas. Por exemplo, o VCT de Valorant lotou várias meninas jogando, gritando, uma gritando na cara da outra, vibrando. Esses espaços são importantes para mostrar o quanto as mulheres estão presentes e fortes nesse cenário. Isso não é só do esporte eletrônico. Se a gente for olhar para o futebol, por que vocês acham que todas as equipes da Série A têm times femininos hoje? Por que os clubes querem? Infelizmente, não é por que os clubes querem, é por que existe uma regra dentro da Comembol que para disputar Libertadores, Sul-Americana, todos os times devem ter equipes de futebol feminino devidamente regularizadas, com atletas contratadas, com salários, com toda a estrutura do futebol. Mas quando os times caem para a Série B, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Encerrar as atividades do futebol feminino. Então, assim, o que a gente tem que pensar mesmo é o que a gente faz para criar mais espaço para as mulheres nesses diferentes esportes. Infelizmente, é muito desigual, tanto no esporte eletrônico quanto nos outros esportes, a maneira que as mulheres ainda são tratadas, são consideradas em questão de remuneração e outras coisas. Então, hoje, a importância das competições mistas eu tenho visto com certa nulidade porque são poucas as mulheres. Você vai ter lá 50 atletas e, às vezes, uma é mulher. raramente quando acontece. Matheus, você está me ouvindo? Estou sim. Como o Gabi deu com, fez toda uma explicação, foi muito legal. A gente queria que você fizesse um comentário geral sobre o esportes, um pouco como você trabalha para a gente também avançar com a próxima palestra do Cláudio. Beleza, perfeito. Vou procurar ser bem sucinto e focar dentro do esporte eletrônico. Eu vou focar em coisas assim que é importante. Quem pretende no futuro entrar nesse cenário está atento. Vamos lá. Primeiro de tudo, é muito importante quem é profissional de psicologia, de psicologia do esporte especificamente, que vá trabalhar nesse cenário, compreenda que trabalhar com esporte eletrônico é muito diferente de trabalhar com qualquer outro esporte. A gente está falando de um contexto que é muito diversificado. Se você for pegar esporte, a gente tem esporte eletrônico, aí a gente tem alguns esportes específicos como o Free Fire, não sei o que, não sei o que, e aí você tem várias modalidades às vezes dentro de um esporte eletrônico apenas. Então é importante a gente entender o quanto é diversificado esse contexto. Só de esporte eletrônico, acho que eu já trabalhei, Valorant, Apex, Rainbow Six, Counter Strike, FIFA, PES, Fortnite, faltando algum na cabeça? Free Fire, deve estar faltando, mas foram sete, mas tem tantos outros que eu não trabalhei, LOL, por exemplo, League of Legends, nunca trabalhei, mas é um dos esportes eletrônicos mais potentes no cenário. A gente precisa entender que contexto é esse, porque cada comunidade é única. Tem comunidades, por exemplo, que são formadas por um público um pouco mais velho, tem comunidades de esporte eletrônico que são formadas por um público mais jovem. Se você for pegar Free Fire, é um público muito jovem. muito jovem. Se você for pegar Counter Strike, é um público ali que já vai ter uma idade média um pouco mais alta, até no competitivo. Enquanto um atleta, você pega uma equipe de Counter Strike, você vai encontrar atletas de 20 a 30 e poucos anos, dentro do Free Fire você vai encontrar atletas de 17 a 20 e tantos anos, 22, 21 anos. Então, tem essa variação que a gente precisa levar em conta. O segundo é que não só o contexto é diferente, quando a gente fala em preparação psicológica, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de um atleta que ele performa através de um avatar, de algo que está dentro de uma tela, dentro da tela de um celular, dentro da tela de um computador. Que processos psicológicos estão envolvidos com isso? A gente tem que estar atento a isso. Como é que é a capacidade de concentração dessa projeção? Como é que esse atleta pensa, reage? Como é que ele trabalha isso daqui, a motricidade dele? Possível que vocês estudem psicomotricidade no futuro, mas como é que ele melhora essa motricidade? Então, entra até a educação física dentro do trabalho com atletas de esporte eletrônico. Então, eu falo de um atleta que ele está dentro de um ambiente competitivo, só que projetado, sua mente projeta dentro da tela. Então, é curioso, por exemplo, que quando a gente assiste, a gente está acompanhando no treino, se um atleta é pego de surpresa, você vê ele tomando um susto como se ele estivesse lá dentro. O corpo reage junto. Vai entrar numa casa e tem um cara lá do lado. e às vezes o corpo reage como se ele estivesse lá dentro de fato. Então, a gente precisa levar em consideração isso, porque faz parte do trabalho do psicólogo esportivo, como preparar esse atleta para estar dentro de um ambiente como esse. E um terceiro ponto que eu considero necessário destacar é que é um contexto tão novo que tem muitas coisas que ainda estão sendo construídas e a gente precisa ter atenção. inclusive, uma que não é a nossa especialidade, mas a gente precisa compreender que é essa parte jurídica, essa parte trabalhista dentro do esporte eletrônico. Se você pega um atleta de futebol, vai ser comum, por exemplo, eu trabalho com atletas de futebol também. Esses atletas, geralmente, eles vão ter sua carteira assinada e aí eles vão ter um contrato de prestação de serviço. Eles vão ter dois tipos de contratos jurídicos diferentes. Sendo que carteira assinada, dentro de uma CLT, ele tem NSS, ele tem vários direitos sociais garantidos. Dentro do esporte eletrônico, existem muitas instituições que driblam essas questões jurídicas no nosso país. Então, o que parece oportunidade para muitos, na verdade, às vezes, coloca muitos atletas em situação de vulnerabilidade. O que eu estou chamando de situação de vulnerabilidade aqui? Vamos lá, vocês sonham em ser profissionais de psicologia. Imagina você assinar um contrato, jovem, formou, 20 e tantos anos, de prestação de serviço e muitos daqueles dispositivos de contrato você nem entende. Aí, o primeiro mês de trabalho simplesmente dá na telha, vou te mandar embora porque eu não gostei muito de ti. Isso acontece dentro do contexto do esporte eletrônico com muita frequência. Sobre a prerrogativa de performance, de conduta, de não sei o quê. Então, tem muitos direitos hoje que ainda não são garantidos dentro do esporte eletrônico e essa área jurídica é muito importante. Então, tem muitos advogados atuando hoje no esporte eletrônico para que atletas saibam os seus direitos. Não é à toa que é muito comum, olha só que coisa interessante, estava em São Paulo há cerca de dois dias, cheguei ontem aqui em Manaus, na verdade. Fiquei convivendo perto da equipe durante 21 dias, praticamente, de maneira intensa. E uma das coisas que eu estava até conversando com a Gabi, eu falei, Gabi, tem uma coisa que me chamou muita atenção e que parece que foi um ponto de vínculo entre o meu trabalho com os atletas, que a gente vai discutir ainda mais a fundo isso. Eu presto serviço como empresa, então eu tenho o CNPJ, tenho uma empresa, presto serviço para diferentes atletas, instituições, e 21 dias, conversa vai, conversa vem, tomando café junto com os atletas, isso sai em um momento, então ele sabe, pô, o Matheus tem uma empresa, então ele não é só um psicólogo, ele é um empresário. E aí isso muda a relação de tal maneira que eu comecei a perceber o quanto esses meninos me perguntavam sobre o que é cuidar de uma empresa, o que é construir sua própria carreira, o que é tomar uma decisão, sobre quanto cobrar, quanto vale o seu trabalho. Então olha só que coisa interessante, a gente tinha várias coisas para discutir, para conversar, mas para eles era muito importante saber o que é estar nessa posição, porque geralmente quem manda nas empresas, nas organizações, é muito distante, é o cara que contrata, oi, beleza, e vai lá, trabalha, performa. E ali o psicólogo estava ali, então eles tiraram muitas dúvidas sobre contrato, sobre empresa, sobre ganhar dinheiro, sobre futuro, sobre viver num país onde é tudo caro, não sei quantas vezes a gente reclamou do preço da Coca-Cola aí em São Paulo, 10 reais, 12 reais uma Coca-Cola em São Paulo, os meninos, caramba, não sei o que, é muito caro, pá pá pá, só a Coca que é isso. Então, vejam só, como é que tem uma dúvida, perguntaram sobre faculdade, como é que eu escolhi psicologia, quanto tempo eu estudei, que outras áreas eu conheci também além da psicologia. Então, são informações que muitos desses meninos nem têm acesso às vezes. Eles simplesmente saem da escola e estão dentro de um cenário profissional de alta performance, disputando com os melhores atletas do país dentro de tal esporte eletrônico. e aí a gente tem que estar muito habilitado para saber trazer questões para esses atletas para que eles pensem e tomem decisões sobre sua carreira a partir disso. E a Gabi deve ter falado, eu escutei ela falar algumas coisas sobre preparação psicológica. Isso é preparação psicológica também. Muito bom, Matheus. Só para vocês terem ideia, eu cheguei a ser acordado duas horas da manhã com um atleta perguntando se ele ia ter chance de ser demitido por um dia de mau desempenho. Como um atleta treina bem se ele está preocupado em ser demitido, entende? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês para vocês terem uma ideia do que é esse cenário, de como é que é estar dentro do esporte eletrônico, beleza? Não estou vendo a Raquel por aí, mas Raquel, eu estou tentando entender se ele está vendo ou não, eu estou tentando. Onde que você vê? Aqui? Eu estou vendo aqui. Aí, aí. Eu estou aqui. Então, Matheus, eu acho que a gente, porque a gente tem que fazer um intervalo, então eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, a forma como você nos acolheu, fez as entrevistas com os alunos, veio aqui, enfim, estamos querendo fazer parcerias, já conversamos com a Gabi, então a gente espera assim que a gente possa estar fazendo articulações aí no futuro. Muito obrigada. Não sei se alguém podemos, porque nós temos com o tempo aqui, está todo mundo meio agitado, e chega de noite, muito obrigada mesmo, obrigada pela sua participação, e a Facentes agradece, só que o presente foi para a Gabi, tá? Aí, quando você vier aqui, você ganha presente. Muito obrigada. Palmas para... Ô, Raquel, quem quiser acompanhar meu trabalho lá no Instagram, é arroba psicologia do atleta, eu acho que eu não tinha comentado com você da outra vez. Já está todo mundo aqui no arroba psicologia do atleta, muito bom, e a gente vai, então, dar continuidade aqui no nosso encontro, para a última palestra que a gente tem com o Cláudio, que vai falar um pouquinho de qualidade de vida, e vai trabalhar um pouco a questão do ND Vida. O Cláudio, ele criou uma plataforma digital de bem-estar que se chama ND Vida, e ele vai estar apresentando um pouco para nós, essa... Como, a partir da lógica da qualidade de vida, ele criou, então, uma solução para acompanhar as pessoas em larga escala. Tudo com você, Cláudio. Vocês já conversaram sobre a parte do esporte. O Rogério esteve aí hoje à noite? Não. Então, vocês também conversaram sobre inteligência artificial, e eu tenho uma plataforma que justamente faz algo parecido com o que o Rogério falou, onde a gente aplica algumas técnicas de internet, de inteligência, para trabalhar o que a gente chama de saúde mental, não a doença mental, nós não fazemos um tratamento, nós ajudamos as pessoas através de um processo a terem mais vitalidade, a florescerem na vida, conseguirem se colocar melhor contra o estresse, principalmente. E eu vou falar aqui um pouquinho da contextualização, do que que a gente... Onde a gente consegue interferir e qual é a relação da felicidade com a tecnologia e com a nossa vida. Vamos lá? Olá, eu sou um engenheiro eletrônico, hoje um pós-graduando em psicologia positiva, me apaixonei tanto pelo assunto que resolvi estudar, estou, final desse ano aqui, eu espero ser um pós-graduado em psicologia positiva e ciência do bem-estar pela FUC do Rio Grande do Sul, sou também um atleta amador, tenho dois aeromans, teve uma vida toda de empresário na área de informática, tenho bastante experiência nesse mundo e essa vida conectada do esporte também me levou a levar, a construir um produto para ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, conseguirem se colocar melhor na vida que não é fácil. Felicidade é uma coisa que é natural para o homem, é uma coisa que todos querem ter. De manhã eu fiz a pergunta presencialmente, é mais gostoso de fazer, mas vou perguntar para vocês. Alguém aí nessa sala quer ser infeliz? Zero. Então, consenso absoluto. Todo mundo quer ser feliz, mas o que é essa felicidade? De onde sai isso? Então a gente vai voltar lá atrás, no nosso homem, no início das eras, quando o homem ainda era o homem de Lendertal, um pouquinho para frente dele. E a evolução humana é uma coisa bastante interessante para começar essa conversa. Então, a evolução não é bacana. Uma espécie para sobreviver, ou ela consegue morder e comer, e ela também tem que se reproduzir muito. Como a gente sabe, o homem nem consegue brigar com esse leão que está aí, e não consegue se reproduzir como um guinú, que se eu matar 10, 100 ou 1.000, é a mesma coisa. Como é que vocês acham que foi que o homem conseguiu crescer, formar a humanidade? Como é que o homem não sucumbiu a ameaças muito mais fortes do que eles? Alguém tem alguma ideia? É, eu acho que ninguém falou nada, mas o que aconteceu é, como a gente não é forte como um leão, não consegue atacar dessa maneira, e que a gente não consegue se reproduzir dessa maneira, num determinado momento da evolução, mais ou menos, é para os 200 mil anos atrás, houve uma mutação no cérebro do homem. no caso do homo sapiens ali. O que aconteceu? Existe uma molécula chamada ocitocina, que ela existe lá por motivos fisiológicos, e em algum determinado momento, essa mutação fez com que alguns receptores dentro do cérebro ficassem mais sensíveis a essa ocitocina, receptores na área que mexem com a socialização. então, em um determinado momento, o homem começou a ficar mais sensível a se encontrar com outros da espécie, a até se reproduzir melhor, e isso fez com que o homem se tornasse mais sensível na área da informação social. com isso, ele começou a formar grupos maiores que famílias. Se você vê os leões, por exemplo, eles formam grupos, mas não formam cidades de leões. O homem começou a formar grupos além das suas famílias. Começaram as primeiras civilizações há 10 mil anos atrás. Ou seja, essa modificação na genética, que foi se multiplicando porque deu certo, fez com que o homem conseguisse conviver com estranhos, que os animais não fazem. Então, o homem, ele conseguiu sobreviver pela força da socialização. E essa força veio de onde? Veio dessa reação química, da ocitocina, que quando o cérebro libera, quando o cérebro faz produzir a ocitocina, ela libera um pouco de dopamina, a dopamina age no centro do prazer, e a gente tem um pequeno prazer. e também ele vem um pouquinho de serotonina, dá um pouco de bom humor. Então, em um determinado momento, aquele homem lá de Neidertal, o homo sapiens lá atrásão, quando ele encontrava um outro homem, uma outra oma, uma mulher, ele tinha lá a sua liberação de ocitocina e ele ficava feliz, ficava, por um momento, ficava com uma sensação de prazer, que é a felicidade. Tem pesquisadores que falam que nasceu aí, o homo reciprocans, que é o homem recíproco, que trabalha com uma reciprocidade. Então, essa sensação é a felicidade, essa sensação química. Então, quando a gente fica feliz, por um momento, acontece alguma coisa bacana, eu encontro alguém, a espécie humana é relacional por causa disso, e eu tenho esse ponto da felicidade. isso que a gente tanto quer que é a felicidade é uma reação química a qual permitiu que existisse a espécie humana. Por isso todo mundo quer ser. Por isso que é tão importante. E hoje as pessoas fazem pesquisas e todo mundo fala, não, a coisa mais importante para mim é ser feliz. É ser feliz porque o cérebro é desenhado para isso. Essa configuração é básica para a espécie acontecer. Só que felicidade não está à venda, infelizmente, não dá para comprar. E aí, o que a ciência acabou pesquisando? Que quando as pessoas querem buscar muita felicidade, acaba não dando certo. E se elas querem valorizar demais, ser muito feliz, acham que tem que ser feliz o tempo todo, acaba ficando infeliz, reduz o bem-estar. E por que isso acontece? Nós temos dois caminhos para a felicidade. e aí vai entrar um pouquinho do grego antigo também, que tem a hedônica, que vem de prazer, que é a felicidade através da conquista exterior. Então, compro um carro, ganho uns likes, posto uma foto, por aquele momento eu fico feliz. Mas acabou aquele momento, eu não libero mais a tal do citocínio. Já não tenho estímulo, aquilo já passou. Eu preciso de mais e mais e mais e mais e mais. Então, essa é a perseguição que não dá certo. Eu nunca termino. E tem um lado que é, que vem também o grego da eudaimônica, de daemon, que é o espírito, em inglês, em inglês não, em grego, que é a felicidade que vem do interior, que é permanente. então, é como se eu acumulasse momentos da felicidade hedônica. Eu vou tendo momentos felizes, eu vou praticando coisas que vão me fazendo ficar bem, e isso não se esvai. Eu fico com uma satisfação da vida. Então, essa sensação que a gente tem, essa química, hoje, de alguma maneira, ela é manipulada. Então, as pessoas são externamente influenciadas para terem momentos felizes, momentos que não se, que não se solidificam, momentos que passam e eu tenho que ficar buscando. Então, dentro desse processo hedônico e eudaimônico, quando é que eu vou ser feliz? Aí tem, ah, puta, como eu era feliz no passado, como eu era legal, tinha uma vida boa, ou aquele cara que, eu vou comprar uma casa, eu vou ser feliz, eu vou trocar de carro, eu vou ter uma mansão com 374, 10 banheiros, e lá eu vou poder ser feliz. E hoje, como é que fica a minha vida hoje? Então, o problema é que se eu sou infeliz hoje, porque eu quero ser feliz amanhã, amanhã, eu vou ser, o meu hoje vai ser ontem e ontem eu não fui feliz, eu não consegui acumular. E a felicidade não tem estoque. Eu não consigo ficar comprando coisas que me fazem feliz, então, eu sou uma mulher que trabalha, eu vou comprar 370 sapatos, vou ter 370 momentos de felicidade e cocitocina na minha cabeça, isso não vai ser acumulado. A não ser que eu consiga ter momentos que, com frequência, eu vou tendo coisas que vão mexendo comigo, e eu vou tendo uma satisfação na minha vida, que é um acúmulo desses momentos felizes. Então, se eu não souber viver hoje, eu não consigo entrar num processo de acúmulo da felicidade, que é para qual o homem foi desenhado. E aí, vem todos os problemas que a gente vai, as pessoas vão ficando chateadas, vai caindo o bem-estar e as coisas vão indo para o lado ruim. E como é que eu faço dessa maneira, com esses conceitos, para que eu tenha uma boa vida hoje? A palavra-chave é vitalidade. Então, se eu tenho vitalidade, eu consigo gerar todos os processos para que eu seja feliz, que venha aquela estocina, que me dê, que me libere frequentemente e tal, eu vou ficar um cara legal. Só que vitalidade é um sentimento, é um sentimento positivo, que eu me sinto legal. A palavra já diz, você acorda e fala, estou legal hoje. E é uma sensação de eu saber que eu vou conseguir fazer as coisas. Então, eu acordo e falo, pô, que bacana. Hoje, vai ser um dia legal para mim. Essa é vitalidade. Mas como é que eu faço para, só um detalhinho, eu coloco aqui essa referência que é Samantha Bordman, é uma psiquiatra americana que escreveu um livro super bacana transformando o estresse em vitalidade. Recomendo a leitura, é uma pessoa fantástica para vocês. A vitalidade, ela precisa de três necessidades psicológicas para que você consiga ter essa sensação. A primeira delas é a autonomia, que não é fazer o que eu quero, que é viver de acordo com nossos valores. Então, eu tenho valores, eu acredito em alguma coisa, eu vou no meu trabalho, eu consigo praticar lá o que eu acredito, eu não vivo fazendo coisas que eu não acredito ou contra a minha vontade. Quando eu tenho essa autonomia, quando eu conquisto isso, é um passo super importante. O outro é ser competente no que eu faço, ser reconhecido. então, eu vou lá e faço alguma coisa que falam para mim, pô, que bacana, você sabe fazer isso, eu me sinto competente no que eu faço. E o outro são relacionamentos significativos, base da humanidade. Então, quando eu consigo ter essas três coisas em conjunto, eu consigo ser uma pessoa que tem uma vida com vitalidade. Vitalidade não tem comprimido, não tem medida, eu não vou no médico e falo assim, quero saber quanto é a minha vitalidade hoje. não tem valor. É uma sensação. Então, essa sensação eu adquiro quando eu vivo de acordo com meus valores, quando eu consigo ter competência no que eu faço, fazer as coisas direito e quando eu me relaciono de forma significativa. Eu sou ouvido, eu sou procurado pela minha família, pelos meus amigos, dentro do trabalho. Então, nessa hora, essas três coisinhas são as necessidades básicas para se ter um trabalho. Um trabalho com qualidade de vida. E para vocês entenderem agora, eu falei, mas não falei da tecnologia. Onde entra a tecnologia? Então, vocês acham que a tecnologia hoje ela soma na nossa vida ou ela tira da nossa vida? O que vocês acham? Soma? Só uma pessoa? Quem mais falou aí alguma coisa? Eu acredito que depende do contexto. Eu acredito que depende da intensidade. Então, na verdade, depende do contexto e vai para os dois lados. Mas, assim, nós vivemos um momento complexo. Então, para falar, para mostrar para vocês como que a tecnologia começa a entrar dentro dessa estrutura cerebral que a gente tem. Então, imagina, a nossa série da química. Quando a gente fala que a gente tem um comportamento, é que alguma química mudou lá dentro, entrou em alguma zona, deu um sinalzinho e aquilo, para mim, é um comportamento. Então, a felicidade, vocês já entenderam. Então, imagina que isso aqui, isso, na verdade, é a curva de crescimento da humanidade, esse amarelo. Então, até 1800, revolução industrial 220 anos atrás, nós tínhamos um bilhão de pessoas na Terra. A humanidade demorou um milhão de anos para fazer um bilhão de homens. E agora, a gente cresce aí, nós já estamos com oito bilhões, nós estamos crescendo a partir da década de 60, um bilhão por década. Então, o que demorou um milhão de anos, hoje é uma década. Quando a gente coloca essa curva aí, pequenininha, assim, a gente consegue ter uma visão melhor dela, você vê que, a partir de um certo momento, houve um crescimento quase vertical da humanidade. Isso nenhuma espécie fez. Então, por que isso aconteceu? Começamos lá atrás com a revolução industrial, então, os caras fizeram fábrica, processos, começou a ter tecnologia máquina a vapor nessa época, né? Daí a pouco, inventaram a vacina contra a varíola, foi fantástico, começou a morrer menos gente. Aí, andamos quase um século, teve a luz elétrica e foi uma grande invenção. Permitiu um monte de processos novos, a gente conseguiu ficar acordado, o que não é muito positivo. Daí a pouco, veio o antibiótico, também foi uma grande descoberta de medicina, protegeu o homem de muitas coisas. e esse conjunto de máquinas, eletricidade, descobertas e químicas melhores, na década de 60, a indústria de medicamentos, começou a fabricar remédios em escala global, depois da guerra, uma escala muito violenta e o homem, bem nessa época, a partir dessa época, a humanidade não morre mais. Ou seja, as pessoas começaram a ficar muito longevas, mas doentes, por causa do remédio. então, no lugar de morrer, eu tomo remédio. Eu tenho lá minha diabetes e fico tomando insulina por mais de 20 anos, 30 anos. Aí começou um processo que a gente chama de terceirização da saúde. Eu posso fazer algo errado e, de alguma maneira, eu fico doente, mas não tem problema. Eu vou lá no médico e fico tomando injeção até esticar meu, até os 90 anos de idade. e bem nesse contexto entra o nosso mundo moderno e é aí que a tecnologia começa a interferir na nossa mente. Então, qual foi o primeiro interferidor, o primeiro influenciador? TV colorida. Até na década de 50, por exemplo, eu fazia, eu queria dar uma notícia, eu mandava um filme de cinema, lá, preto e branco, e não fazia muito efeito, até chegar em alguém era demorável. um jornal, só quem sabia ler, ler um jornal preto e branco não é tão emocionante. Mas, quando eu tive a TV colorida, aí vinha aquela mulher maravilhosa, atriz de cinema americano, com seios exuberantes, fumando, aquele cowboy machão, com barba, descia do cavalo, dava um soco no balcão, tomava um uísque e a mulher ficava pendurada nele, todo mundo queria beber. E outras coisas. Então, o homem descobriu que o cérebro humano, na área límbica, é totalmente dominado pela área emocional, o nosso cérebro é um puxadinho. Deus é bacana, mas ele não caprichou no cérebro humano. Ele começou lá atrás, com os vermes, quando saíram da água, então fez o primeiro, o reptiliano, que é o cérebrozinho em cima da coluna, que é os primeiros animais invertebrados, ele começaram a ter, aquilo foi crescendo, foi transformando, foi fazendo puxadinho. Ah, um pouquinho melhor aqui, muda a espécie, melhora um pouquinho, em determinado momento veio o homem, começou a crescer o córtex, esticalística lá, mas o grande dominante do nosso cérebro é o límbico, é a parte emocional. Aí o homem descobriu isso aí, através dos meios de influência. Então, as propagandas começaram a acontecer coloridas, maravilhosas, revistas coloridas, os filmes coloridos. Aí veio andando a tecnologia muito rápida, começou o celular, um pouquinho depois a internet, entrou o smartphone. Quando entrou o smartphone, toda essa ciência de influência, de vendas, de convencimento, bacana, ficou muito mais violenta, porque, no lugar de eu fazer uma peça para milhões de pessoas, eu faço um milhão de peças, uma por pessoa. Eu sei para quem, eu vou falar, o que eu vou falar na hora certa. E as pessoas são hoje movidas por essa máquina de influências. E o que acontece com isso? Neste mundo, começaram os grandes problemas. Então, por exemplo, quando veio a luz elétrica, eu parei de seguir o ciclo circadiano, eu e todo mundo. Isso aí afetou as pessoas? Profundamente. Tem pessoas que afetaram muito, tem pessoas que afetaram menos. Ah, também o que aconteceu com 1900, com a luz elétrica? Opa, comecei a fabricar alumínio. Não tinha alumínio no mundo antes disso. Alumínio dá câncer. Panelas de alumínio, desodorantes com alumínio, um monte de alumínio na nossa vida. Um grande causador de problemas. Então, as tecnologias, a tecnologia foi evoluindo para que também o homem pudesse vender coisas, criar mais gente, alimentar pessoas e todas as coisas positivas. Mas, ao mesmo tempo, foram acontecendo coisas colaterais, que ninguém ligava, porque precisava faturar. Aí começou a obesidade, isso é uma doença crônica não transmissível. Então, Estados Unidos, hoje, é o pior país do mundo nisso. O Alzheimer lá tem pessoas com 40 anos já tendo Alzheimer. Terceira geração de super obesos. Problemas que estão se carregando. E aí, quando começou essa parte do celular, internet, assim, também começou já a sair da curva a quantidade de distúrbios mentais. então, a tecnologia, na verdade, ela permitiu que o mercado como um todo interferisse dentro do nosso comportamento de uma forma não alinhada com a fisiologia humana. E isso é uma bomba relógio de problemas acontecendo. Então, hoje, a grande parte das doenças são as doenças crônicas não transmissíveis e suas consequências, inclusive os distúrbios mentais criados por um mundo onde não tem defesa. É o mundo que está aí. O que tem para comer, o que tem para ficar acordado, os programas buscando cada vez mais, todo mundo quer vender alguma coisa para você. No fundo, a humanidade hoje é como carne no açougue. Todo mundo quer um pedaço daquilo que está lá para poder sobreviver. E é uma bomba instalada que ninguém sabe aonde isso vai acontecer. E esse problema todo, essa máquina de influências para tentar vender coisas alucinadamente acaba criando gaps na nossa vida. E esses gaps eles são ou fisiológicos, então, por exemplo, sono, dormir tarde. Existem 300 mecanismos para fazer você perder seu sono. Noticiário, novela, Netflix, Amazon Prime e parará, 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 que o mundo conhece, que de alguma maneira vão fazer com que você quebre o teu ciclo de descanso ao qual não houve adaptação genética. Como nós temos luz elétrica há 100 anos, isso não aconteceu nada em termos de evolução genética. O homem ainda precisa seguir o ciclo circadiano. À noite, nós temos hormônios da noite, como melatonina e outros que ajudam o nosso corpo a se recuperar. e de manhã liga outros como cortisol, adrenalina, que é para a gente trabalhar, para a gente viver e a caça. Isso não mudou nada, só mudou que a gente não faz isso. Ao não fazer isso, você começa a sofrer. Os jovens um pouco menos, os de idade vão sofrer mais, alguns vão sofrer menos, outros vão sofrer mais. Em paralelo com isso, fica acordado, come, né? Outra coisa, atividade física. Ninguém mais precisa praticamente dos braços e das pernas. a gente usa porque está aí. Pega caro, controle remoto. Então, a atividade física caiu muito, só que o homem é construído. O que acontece quando você é desenhado para fazer uma coisa e não faz? Aquilo atrofia. Então, os ombros, o cara vira para trás, machuca o ombro, dor nas costas, dor na coluna. Coluna, 70% dos problemas ortopédicos nos hospitais. Porque os caras são simplesmente sedentários. Não tem mais músculo que proteja o osso. Aquilo começa a apertar. A coluna, né? Começa a juntar, começa a dar problema. Então, a humanidade padece disso. E a nutrição, gravíssimo, porque nós vivemos uma epidemia do obeso desnutrido. As pessoas comem porcaria que não nutre. Então, muito carboidrato, muita coisa baseada em soja, produto industrializado, aquele mar de coisas. as pessoas ficam enormes, a epidemia de obesidade gigantesca, pessoas desnutridas, doentes, faltando vitamina. Porque vitamina e proteína é caro. É mais barato enfiar no pacote pó moído. Pó de soja. Pega de bilhões de toneladas, mói, pinta, põe gostinho, põe gordura hidrogenada para ficar mais gostoso ainda, faz o pacotinho e chama do que você quiser. Essa é a comida do mundo de hoje. Então, esses são gaps que são criados na nossa vida. E gaps socioemocionais que vão atrapalhar o que nós somos. Então, por exemplo, nós temos gaps de relacionamento. O homem é um cara relacional, mas se você não soubesse relacionar, no dia de hoje, num dia hiperconectado, isso nunca foi tão importante. Então, por exemplo, para você se relacionar, você tem que ter a habilidade de se engajar com as pessoas. O que eu coloquei em vermelhinho aqui, é bem aonde está lá o que liga com a ocitocina. Então, eu ter empatia pela pessoa, eu demonstrar respeito, demonstrar confiança. Todo mundo gosta, quando alguém mostra respeito pela gente. Esse gostar é a ocitocina que pintou lá. Todo mundo acha bacana quando alguém se põe no meu lugar e me entende meus problemas. Empatia. A ocitocina brota ali. Confiança, eu chego e falo para vocês assim, meus funcionários, confio em vocês. Pode tocar do jeito que vocês quiserem. Bacana ouvir isso, né? Põe, tocou, se torce lá dentro. Então, essas coisas que mexem com o que nós fomos feitos para fazer são muito positivas. Então, relacionamentos é uma coisa muito importante no dia de hoje. Nós temos gaps. O cara fica afastado na rede social, achando que tem amigo nos likes. Poucas pessoas, é difícil se encontrar, é difícil estar hoje, mais ainda, é difícil estar cara a cara. Então, iniciativa social e ir no lugar, a pandemia acabou muito com isso. Então, a gente vai tendo gaps também nessa parte. A resiliência emocional é o que me dá aquela autonomia de viver de acordo com meus valores. Então, por exemplo, como é que eu ponho meus valores no local de trabalho ou na minha família? Eu tenho que ter primeiro autoconfiança, para acreditar que eu, aquele meu negócio, eu posso botar para fora. Depois, quando não dá certo, tem que ser tolerante a isso. Às vezes, não dá certo nunca, às vezes, não dá certo na primeira vez. Então, ser tolerante a uma frustração, ser tolerante ao estresse, é uma coisa importante para que eu consiga estar de acordo com meus valores. Isso são habilidades, habilidades que eu consigo aprender. E na parte da competência, por exemplo, autogestão, se eu não tiver autogestão, ou seja, se eu não for persistente, se eu não tiver responsabilidade de fazer o que for necessário, se eu tiver foco, me organizar, eu não consigo fazer as coisas necessárias para que eu atinja a competência. E nos dias de hoje, a abertura ao novo nunca foi tão importante. Então, o que vai acontecer? Por que isso está acontecendo? Como é que vai ser a coisa? Como é que eu faço para fazer essa curiosidade, essa imaginação? É super importante. Essas habilidades, esses gaps, eles são todos consertáveis. A pessoa não nasce assim ou assada. Pode ter pequenas variações, mas são todas aprendíveis e todas eu posso melhorar. Então, quando eu consigo ter bons relacionamentos, autonomia e competência, eu vou lá e consigo ter aquela sensação de vitalidade que é onde a gente quer fazer. Agora, onde a gente trabalha uma pessoa com tecnologia para que ela consiga ter tudo isso? Existe um mecanismo insidioso. Eu chamo de mecanismo do estresse. Porque o estresse é a entrada dos problemas. Tanto seja o estresse fisiológico, dormir errado, comer porcaria, como o estresse psicossomático. Estou preocupado, estou apavorado, vou perder meu emprego, tenho medo da pandemia, não consigo me relacionar com meu filho, meu chefe é um horror, minha empresa não pensa em mim. Qualquer coisa que seja, qualquer que seja o caminho, isso entra no nosso corpo, de novo, somos química, gera microinflamações e quando esse estresse não é removido, vai virar alguma doença. Depende aí da sua genética, do seu meio ambiente, de você em si. Mas a gente não vive sem estresse, o estresse é positivo. Então, por exemplo, você está na rua e vê um cachorro indo atrás de você, você consegue subir no muro, você se salvou da mordida. Bacana, o cachorro foi embora, você desce, segue teu caminho. Aquela subida no muro foi o estresse. O cachorro latiu, teu cérebro ouviu, química, jogou hormônio para dentro, adrenalina no músculo, o músculo ficou bombado, o coração bombou, você deu um pulo, subiu no muro, não sabe nem como jogou lá em cima. o cachorro foi embora, você relaxa, cortisol, mais química, você volta, esse é o dia a dia, esse é o estresse, esse é o legal. Agora, e quando o estresse não abaixa? Ele vai para a doença. E quando é que ele não abaixa? Quando a gente sofre as influências ruins. Então, a pessoa está constantemente dormindo pouco, comendo errado, ficando nervosa, sem relacionamento, nem sabe os seus valores direito, fica nervosa no trabalho, acha que está tudo errado, que o mundo não está indo para um lugar legal, fica vendo noticiário que fala que tudo vai acabar no dia seguinte, o estresse está aumentando. Isso acaba criando hábitos e comportamentos não adequados, estou falando aqui já há um certo tempo que a gente chama de gaps. Muitos deles reduzem a ocitocina, reduziu a ocitocina, seus relacionamentos não ficam mais legais, você perde a capacidade humana relacional, se diminuir. Esses hábitos, por vários caminhos, depende deles, eles acabam criando as doenças crônicas não transmissíveis. Então, por exemplo, o cara não nasceu com diabetes, come errado, come errado, come errado, come errado, come errado, bomba insulina, insulina no sangue todo dia, porque ele põe açúcar, põe açúcar, chega uma hora que o receptor de insulina brocha, brocha, que nem um cara que não faz sexo, brocha. Aí a insulina vai lá, o açúcar vai, não faz nada, tem que injetar insulina no cara o resto da vida. Então, doença crônica não transmissível. Eu abraço esse cara, beijo esse cara, não tem problema nenhum, não pega o diabetes. Hipertensão, mesma coisa, câncer, a mesma coisa. O cara fuma, o cara mora, o merda na poluição, come um monte de agrotóxico, bebe, tudo, um dia ele vai lá bater o câncer. eu posso fazer sexo com ele, não tem problema nenhum, nunca vou pegar câncer. Doenças crônicas não transmissíveis. São apenas 80% da carga das doenças no mundo de hoje. Se tem um hospital de 10 andares, eu queria arrancar 8. A quantidade disso é assustadora, é a bomba relógica do mundo que está acontecendo. Estados Unidos, campeão mundial de doença, país mais rico do mundo. É onde tudo começou, aquele mapa de influências começou lá. É o país mais obeso do mundo, é o país com mais câncer no mundo, é o país com mais hipertensão no mundo, é o país com mais diabetes no mundo. Eles gastam 20% do PIB americano por ano com doença e estão diminuindo a expectativa de vida. A bomba relógica não desarma, não consegue desarmar mais a bomba. É uma situação que o mundo não sabe como vai levar. E esses hábitos e essas doenças, quando a gente vai numa empresa, bate dos dois lados. Tanto as pessoas doentes vão custar caro para a empresa que paga o plano de saúde, no caso, a sinistralidade, não vou entrar em detalhes, mas é como é reajustado esse negócio. Como esses hábitos, principalmente, vão atrapalhando os relacionamentos. E aí cai o que? O engajamento. Eu paro de me dar bem, eu paro de procurar resolver problema, eu paro de ter autonomia, eu paro de ser proativo, isso cai, o engajamento dentro da empresa como um todo. Diminui a performance. se eu não faço nada para parar esse negócio, esse ciclo só piora. É o mundo de hoje. Então, onde a gente consegue atuar dentro desse ciclo? Na influência. É o único ponto onde eu consigo enfiar o dedo e melhorar alguma coisa. Ou seja, eu tenho que falar para aqueles dois bonequinhos, olha, aprende a não ser tão influenciável, aprende a se defender. e se aprende a se defender chama-se autocuidado. Então, a plataforma que eu tenho, o que ela faz? Ela analisa a vida da pessoa, estilo de vida, principalmente o estresse. E pelo estresse, a gente descobre mágica. Então, por exemplo, a gente consegue saber assim, ah, se eu estou estressado por relacionamentos com a família e também se eu estou estressado por relacionamentos profissionais, ah, então eu posso trabalhar um pouco da autogestão na profissional e posso trabalhar um pouco da empatia ali com a família. A gente consegue fazer essas analogias tudo automático na máquina e dirigir para aquela pessoa microaulas diárias de um a dois minutinhos todo dia. A pessoa é gamificada e tem um processo de engajamento e tudo e a pessoa com essas aulas vai dar um pequeno passinho para bloquear aquela emonte de influência. Tem gente que, independente do seu poder aquisitivo e da sua qualidade intelectual, não sabe as coisas. Tem gente que acha que é legal você ficar vendo um noticiário que você vai ficar bem informado, por exemplo. Ah, eu fico muito bem informado, eu vejo três noticiários por dia. Fica bem informado do quê? Do que o cara quer falar, porque o que funciona no cérebro humano dominado pela emoção, o líbico, é o perigo. Então, o homem, desenhado desde a pré-história, quando a coisa é perigosa, chama a atenção. Então, o que o noticiário traz? Notícia ruim. Por quê? Porque se notícia boa não dá ibope. Se o cara fizer assim, eu vou lançar TV chamada TV do bom, TV do bem. Só vamos passar notícias do que está sendo positivo. Ninguém vai ver porque não tem tempo. Está tudo bem, não preciso ver. Eu vou pegar meu tempo. Agora, já falo lá, tudo que tem de ruim aqui, o cara não tira o olho, que ele tem medo instintivamente, que aquilo vai afetar a vida dele. Então, quando você consegue falar para as pessoas através de um processo também emocional, com imagens, com vídeos, onde está a casquinha de ferida, que aquilo lá pode estar, as pessoas vão dando pequenas melhoras na vida, vão aprendendo a tomar pequenos cuidados e depois de um certo tempo, esses pequenos cuidados se transformam num passo. É o começo da escada. Aí eu durmo um pouco melhor ou paro de comer aquela porcaria a mais que eu comia à noite, percebo que meu sono é melhor. Opa, ficou legal. Aí ele começa a encaixar. Depois de um certo tempo ele muda o hábito. Então, existem técnicas para fazer isso. A gente faz isso hoje tudo através da eletrônica, da internet, porque da mesma forma que eu convenço o cara a ter câncer, porque eu quero vender um monte de porcaria para ele e eu consigo até fazer ele não comer as porcarias. Isso é a maneira de trabalhar cortando as influências, que é o que acaba com a vida de todo mundo hoje. E o mundo do trabalho mudou muito. Então, eu falei para vocês agora o contexto do que causa o problema e onde é que a gente consegue com tecnologia trabalhar nele. E a própria tecnologia, eu chamo de malvadão porque ninguém quer fazer o mal, mas é malvadão, o processo é sacana. E como é que é o mundo do trabalho hoje, que é muito importante para vocês entenderem? Primeiras empresas eram responsáveis pelos empregados. Cláudio, eu só pedi para você que a gente tem cinco minutos daqui a pouco. Desculpa, eu não entendi, Raquel. Não, nós temos cinco minutos, mas... Ah, estou acabando, vou rapidinho. Então, o mundo do trabalho, as empresas eram responsáveis pelas pessoas. Hoje, se você não se responsabilizar, a empresa não tem mais como saber qual o teu problema. Porque você está em tantos lugares conectados que um deles é a empresa. Como é que ela vai tomar conta de você? Zero chance. A outra, tinha estruturas claras, definidas. Hoje, todo mundo está conectado em qualquer parte da empresa. E o emprego definia. Eu me formei em engenheiro, eu formei em emprego de engenheiro. Dali cinco anos estava lá o emprego. Hoje, ninguém sabe no que vai trabalhar. Então, o que manda hoje no mercado de trabalho são as competências e não a qualificação. A qualificação é importante, mas a competência é muito mais. Ou seja, as habilidades sócio-emocionais, aqueles gaps. Com isso, vocês ficam adaptáveis. Se vocês têm vitalidade, vocês têm energia para suportar o vai e vem, a dinâmica de tudo, e se adaptar a situações que ninguém sabe quais vão ser. Ninguém sabe dizer semana que vem se haverá ou não uma guerra maior ou menor. Zero chance de saber o futuro hoje. então, se o mundo hoje é muito complexo e amanhã é pior ainda, como é que eu saio disso? Eu tenho que construir um caminho melhor para mim. Esse caminho tem duas coisas importantes. Eu tenho que me motivar, eu tenho que querer fazer isso e tenho que saber fazer. E como a gente não sabe o que tem amanhã, como é que eu sei o que é para fazer? Eu tenho que, eu melhorar nas minhas competências socioemocionais e também nas minhas competências fisiológicas. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, mais forte, para ter a vitalidade necessária para me adaptar ao que quer que seja. Porque é zero a chance de prever o futuro hoje. Zero. Para quem está estudando, para as crianças, para os adultos, para qualquer um. E acabando aqui, agora que cheguei bem no finzinho, três coisas importantes. Não existe mais aquilo, ah, eu sou assim, esse é meu jeito de ser. O cara que fala isso simplesmente perdeu. Que nem o ladrão que fala assim, perdeu, perdeu, perdeu. Alguém vai se adaptar no teu lugar. Então, nós temos que nos adaptar o tempo todo. Nunca foi tão necessário a energia e a capacidade de adaptação. O que é isso? Entender os outros, se pôr no lugar, ter empatia, ser resistente, ter competência, olhar o futuro, aprender o novo. Tudo aquilo que eu falei. Outra coisa, felicidade é uma construção constante, uma parede que não termina. É que nem se eu passasse o resto da vida botando tijolo numa parede. O dia que eu parar, ela para. A satisfação com a vida é a soma desses tijolinhos. Então, eu não posso parar nunca. Senão, isso para. Não tem estoque. Ah, eu vou ganhar um monte de dinheiro, vou comprar um monte de felicidade. Zero chance. Tem uma série, chamada Billions, assistam Billions. Eu sou o cara mais rico do mundo e sou infeliz 24 horas por dia. E a vitalidade é a base para você ter essa felicidade, porque isto é uma construção. Então, se eu não tenho energia, se eu não me sinto competente, se eu não me sinto energizado para todo dia construir meus tijolinhos, eu não consigo ter a adaptação que a vida vai pedir cada vez mais. e é isso aí, gente. Dei meu recado, se vocês tiverem alguma dúvida, será um prazer conversar com vocês. Deu certo aí, Raquel? Tempo? Deu. Deu. Agora deu. Gostaram? Obrigado. 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 Obrigado.